Jeeeeeeeeeeeeeeeeee Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagaaa Nós estamos aqui babes! Olá direito Jô Santana O que? Eu estou online Manel de controle para dispositivos móveis Holy Moly Moly Baby BIT Olá mola BIT Olá mola Eu fico tão feliz quando me vejo online Que é uma felicidade assim, tá ligado? E por que você está tão minúsculo? E por que você está chiado? Eu estou muito pequeno mesmo? Tá Assiste a live. Coloque modo teatro. Calma filho, calma filho. Tá rolando uma cabeluda aqui cantando, hein. Você tá ao inverso de seus canais auriculares. Pequeno. Pequeno. Eu posso mexer nisso aí, posso ficar malzinho. Tá assistindo também no YouTube ou no Twitch? Isso aqui é só no Twitch. Não, pô, tá cheio não, modo teatro. Deixa eu só brincar aqui. Ok, somente bate-papo. Aplique, ok. Ok, ok, nega. Então eu tô... Olha, eu tô parecendo o Freddy Negra no parqueado aqui, ó. Já foi mandar aqui... Já foi mandar aquele do tizueiro. É, amigo, já bota o Naruto aí pra pegar. O Naruto virando Hokage e o Victor virando Burgess. Luiz, tá vazando o áudio em seu microfone. Vê se melhorou aí. Melhorou? Melhorou, melhorou. Valeu, Kamatsu. Cara, esses negócio de... De verifica se você não roubou a mim. Agora voltou na mata. Voltou a parar. Tá vazando ainda? Tá. E aí, Zion? Você tá mais feliz agora por estar me vendo um pouquinho maior? Você tá vendo uma foto feia pra caralho. É o Victor, pô. Tenho nada de errado, não. Então, beleza, amigos. Eu vou divulgar a live aqui nas redes sociais. Nos veículos de comunicação do universo. E daqui a pouco eu chego aí pra gente brincar e ficar ok. Meu, meu, meu. Baby. O cara quase chupando o microfone ali. Obrigado, é o Victor. É o Victor, pô. O que você quiser o vídeo, pô? Por que você vai dar o bumbum a mim, na resenha? Oxi. Por que tudo pra você se resolve com o bumbum? Oxi, você tá se me falando toda hora aí, pô, meu nome? E aí, boa noite. Pra casa de liberdade? Boa noite, amigo. Boa noite. Boa noite, né? Na verdade, entrou um sujeito aí. Ô, Zion, você é advogado, né? É que eu vou buscar a chibata. Fica de... Eu tenho uma... Tem uma... Luiz, o seu microfone tá vazando. É de novo, né? Ah, acho que tá tendo uma briga na rua de casa. Põe e puxa o talc. De novo, Nubu. De novo, o bagulho aqui é movimentado, velho. Não é que... Mas que rua é uma briguenta? Ah, é um vizinho. Rapaz, Capitão do Mato acabou de escrever um soneto aqui nos comentários. Soneto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. SMzinho. Tem um jogo no PS2 chamado Gun. Entre ele... Ele tem pra PC e tem tradução PTBR. O Red Dead foi baseado nele. É um jogo de faroeste com história muito boa. Se der, dê uma olhada, amigo. Eu posso confirmar que eu já joguei esse jogo e é muito bom. O Red Dead Redemption é um Red Dead Revolver. Foda-se. Os dois. Isso que eu ia perguntar, velho. Como assim? Que história é essa, hein? Ele só movou Red Dead. É porque o primeiro que eu Red Dead Red Dead precisa ter um Red Dead Revolver. É, então. É baseado no outro jogo, sendo que tem... Se for baseado, tem gente que gosta, hein? Eita, porra. Brincadeira, porra. Opa, é isso aqui? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Caio. Lindo. Como é que é o bagulho aqui? Como é que tá meu som? Tá tudo bonito, tudo feliz, tudo sexy, tudo sensual? Não sei, a live foi me da matéria. A pessoa azul, o resto é tudo bonito. Ah, então obrigado, Feri. Então é tudo certo. Aqui pra mim tá gravada. Só aqui, será? Aqui é. É só. Só. Ô, Vitor, perguntaram ali se na Twitch agora você vai ficar roxo. Nossa. Vou não, amigo. Twitch eu vou continuar azul. Poxa. Se for assim no YouTube, ele tem que tá vermelho. É. Essa porra não salvou não, foi? Meu amigo, quantas arroba de peonho você já tem nessa barba? Me diga aí. Eu vou roubar o cara, né? Eu queria entender porque não salvou, né? Que eu botei pra salvar o jogo anterior. É porque eu vi que eu tô fazendo vitices, né? Como sempre. Peraí. Vai me dizer que você perdeu o seio. É, possivelmente sim. Eu acho, né? Aí foi bom. Fez bem. Só foi bem. Aí deu bom pra caralho. Ô, tá saindo o que é na porra do áudio? Tá saindo vozes femininas no fundo e vento também. É do long, valeu. Vou ajeitar aqui. Rapaz. É do long não, gente. Deixa. Ah, não, amigo. Aí não, porque você escolhe o modo. Me desculpa aí. Então, amigos, vamos dar só um pau no cu na galera que já chegou aí, né? Como é que é aí? Só basta pedir uma vez pra gente ficar todo mundo feliz, pra gente zoeirar. Bota o Naruto pra brigar. Levi já chegou aí também. A galera tá nervosa aí. Tem tudo burro. Vai tomar no cu. T-Dead, filho de rapariga. Tá falando dentro... Ó, o Capitão do Mato tá perguntando se tá falando dentro de uma caixa, amigo. Manoel Júnior, do Ramiro César, do Everton, do Zap, do 1.088, do César J.R.R. É tu, Gregório? Yes. Manoel Júnior, do Arc Neon, do Solo Top, Evil Bane. Ai, Evil Bane. Do Aprendi de Herói, do Danilo Lopes, do Capitão do Mato, do Neste46, do Carlos767, do Luinex, do Mamador, do Lock Souls, do Dead Sun, do Gambong, do... O que, velho? Og Arqueron. Que doideira. Do Stigian775, do Jorge Ironside, do Lax... O que? Lax Rose, do Vinicius Slayer, do Magno BR, do Renan Morales, do Eduardo Dis... Dislife. Pô, os caras tem o nome doido do caralho. Do JC Costa 420, do Boca GTS, do Junior Forest, do Christian MFP, do Engove, do Lord Malus, do Enki... Deixa eu ver aqui, me calma com o bagulho aqui, zoeiro, hein? Aqui o foda tweet é esse aqui, que o chato ele não para. Do Alexandre66635, do Lucas... Do Lucas Cotias, do Enki182, do Thiago Gamer, do Sir Rodolfo, do Flávio de Santos, do Thunadek, do Vitor G1, do Nameless King, do Anderson Marques, do Ischibau BR, perdão... Do Caio Gabriel, o Mamador, do Neo Montenegro... Eu já ia mandar um pânico do Steam Element, sabe? Esse filho da puta falando aqui... Ele tá me trocando no você, mandou um pânico do Rocker Sky e do Gustavo Zelon... É foda, é foda, mandou um pânico do TX Marcos... Aí dentro de Tia Megan, do Ek Mephisto, do Edu Stark... Pau do Cousa, galera, duro com força... Então... Eu tô vendo uma hora que o Vitor vai mandar um salve pra ele... Ô, Vitor! ...por causa do bagulho do Naruto Online. Vitor! Fala, fofo! É, eu mandei um recado pra você aí no WhatsApp, tem como você... Vem aí, tá bom? Tá nem live, dá pra você esperar, não? Eita porra, desculpa aí... Rapaz, eu pedi muito... Pau do Cousa, tá ligado? Seu carapulho, né? Boa noite aí, boa noite. Boa noite. Joga um pôquer aí no Red Dead, Vitor. Então, vou mandar um pau no cu aqui, amigo, da Piveta... Da Tchutchuca do Jack Man, e manda a brasa. Hoje eu só não botou o nome dela, né, amigo? É Liz, parceiro, Liz. Mandar um pau no cu da Liz. Minha pretinha safada... Prepara esse oco que domingo eu vou lhe usar. A pedido do Yuri Silva. Que menino mais... Safadinho. Obrigado, mano. Obrigado. Coloca o som nervoso aí. Ô, Rodolfo, não dá pra rolar som nessa live não, porque essa live aqui é a que vai pros YouTube, amigo. Tá ligado? A live do YouTube é a live... Live do amor, live da perfeição. Eu tô aqui tranquilo, eu já tô com... Botei o tablet aqui pra ver se eu consigo acompanhar os comentários também. Da uma maneira mais zoeira, pra gente ficar esplêndido. Vamo lá, vamo lá, cavalo. Eu tenho... Ó, dá pra matar... Não vou matar aquele cara, não. Vamo embora aqui. Eu tô jogando aqui até em modo janela com o chat do lado. Ah, que nem eu conheci a minha namorada no Jiu-Jitsu, velho. Oxe. Porra. Ela treinava na época, né? Hoje em dia ela não tem. Deu impor na garota. Brincadeira, mano. Aí ficou naquela resenha, pá, e não sei o que. A galera acha que o conselho das combina, e pá. Aí de hora pra outra a gente... Se lambeu, né? Aí ficou, velho. Não, porra, mas você... Peraí, peraí, peraí. Você pulou a parte que você montou o vídeo do Jiu-Jitsu pra ela. É, eu mandei o Jiu-Jitsu pra ela pra puxar a conversa, né, velho. Tipo aquela coisa... Primeira coisa do universo é o cara sem saber o que falar com a Piveta, velho. Porque aquela... Tem pressão DVD pra ela do Harry Potter? Não, aí não pode não. Aí, tipo, você tá lá... Tipo, acha a mulher no Tinder. Aí o cara fala... Pô, eu quero que eu pergunte a ela, velho. Será que eu pergunto se ela gosta de Naruto? Não, né, velho. Aí o cara vai lá e manda um negocinho, tá? Pra interagir. Manda um meme. Aí naquela hora foi a mesma coisa, velho. Chega lá e manda o vídeo do Jiu-Jitsu, olha que doideira. Aí ela começou... Se corresponder o meme é a mulher. É, amiga, é doidora. Você manda aquele meme pra ficar zoeiro primeiro, tá ligado? Rapaz, não. Ele tem um orgasmo de risada com aquele porra aquele meme, velho. O Vitor respondeu o Magno aqui. Magno, as lives oficiais são sexta, sábado e domingo. Sexta às sete e meia, sábado às duas e meia e domingo às sete e meia. De segunda à quinta, o Vitor planeja fazer algumas lives aleatórias aí, jogando. Que f***u, velho, que f***u. Vé, que f***u. Mamute, um, dois, oitenta. Vitor, se você fosse botar largador, seria um jande de caminhão? Vai tomar no c***. Só com aquela piada do Lula e o para... Como é que é o negócio aqui? Só com aquela piada do Lula e o paraquedas eu peguei umas três. Que piada é essa aí, ô Douglas? Fala aí pra gente, pô. Essa tática do Lula. Joga ele chato. Como é, amigo? Essa tática do largador foi f***a, velho. Peraí, deixa eu só marcar o... É... O Naruto tá criando. É, por que que aparece o carregamento do Naruto aqui, velho? Que dadeira. Tem que ler só o do Lula e o dedo. Eu não vi o Naruto não, porque tá longe de mim, tá ligado? E quando já recuperou o Gonçalo, o bagulho fica longe, é uma m***a, velho. E aí, Valdinei, como é que você tá, careca sujo? Filho da p***a. Por que que tá fazendo? Todo mundo falando do Naruto. É por causa do Lutz, pô. O Lutz parece o Naruto online. Ele não sabe ler não, ele não sabe ler não. Explica não, aparece imagem lá, velho. Até com imagem. Não, mas a gente tem que ajudar o nosso amiguinho nele, que não sabe ler. Deca de ver. Ai, Debi, que não foi você correndo aqui nessa fazenda, viu, Manuel? Não, porque... Vê, pra que é isso, velho? E aí, Haralamp, filhos da p***a. Eu saio daqui a pouco, amigo. Meia hora. Daqui a... Oito horas a gente manda um salve de novo, pra gente ficar esplêndo. Daqui oito horas? Não, amigo, daqui a minha hora, amigo. Desculpa aí, desculpa aí, meu nome. Não, eu não tô só. Sabe que eu aguardo corrigir, eu sei, Victor? É. É porque o Victor é um ataro, meu. Que porra. É. Ah, mas o Victor é um ataro, meu. Não tem que corrigir, meu. Opa. Tá rolando treta roda. Tá rolando budega ali. Perguntaram... Ei, é o cachorro aí. Quem é? Perguntaram ali. Ô, Wander. Oi. O cachorro aí tá zoeiro. Ah, tá, peraí. O Victor perguntaram se pode usar os pirus pra te comer. Nada disso. Não, pô. O cachorro eu não vou desrespeitar não, porque o cachorro é um bichinho muito legal, mas... Tá, parou aí? Parou. Parou. Tá, porra. O cara morreu, vai aí. Ele matou o cachorro, tô ligando. Ô, Henk, eu não cheguei a ver, não, amigo. Ô, Adriano, aí dentro, amigo. Tem ideia da lei de ninguém, não. O Netero, a luta do Netero com o Rei Fomiga foi do caralho, velho. Então, eu não cheguei a ver essa versão do Sonata. Até porque eu não acompanho o trabalho do Sonata, tá ligado? É um estilo de música que não me agrada tanto, velho. O Sonata não me agrada, já tentei ouvir. Já jogou Tarimba não, amigo. Joga isso não, hein. Tarimba é com o meu amigo Nubli. Victor, uma pergunta pertinente. Por que as mulheres usam caçinha fidental se o cu não tem dente? Meu Deus. Isso aí foi de... O que que é, Tarimba? Tarimba é ter o cu na minha bimba, amigo. Caralho, velho. E aí, Levita, porque você não fala no Discord, filho da puta. Ô, Nubli. Oi. Você vê que vai sair o GX pro Duolinks? Aê, X-Men, bem-vindo, amigo. Ah, é? Aham. O que é, o Yu-Gi-Oh? Ah, o Tio lá. Ah, não joga não. Botei um pouco no jogo. Telefone, eu não sou muito chegado. Não tem machado médico. Caíram no drible e deu... Caíram no Dribble do Tarimba, mas eu não acredito. Não me garoteou, não me garoteou. O que que tu parou? Oi, o que é? Victor, o Slut, tá aí. Aê, Slut, filho da puta. Rapaz, o Slut é um cara engraçado, velho. Ele tem acesso ao Discord, mas ele nunca colou no Discord com a gente. Nunca trocou ideia com a gente. Só manda mensagem no WhatsApp com esse corno arrombado. Normal. Porco Sui. Eu não jogo no celular também. Eu jogo pelo... Nada disso, amigo. Eu não me inspiro no Gryffind não. Aí dentro, filho da puta. Eu jogo pelo... Pelo emulador de celular no PC. Eu não jogo no celular, não. Ah, desculpa aí, viu? Cheater, filho da puta. Tá que nem o pessoal do Pokémon Go, né? É, eu também... Qual o problema, amigo? É o Pokémon Go. Não, o Pokémon Go que jogava no PC. Vai sair o Yu-Gi-O do Link, você vai pensar também, né? Rolou uma doideira aqui, velho. Você já viu o Grigório? O Grigório, obrigado pela doação, amigo. Não apareceu não ali o filho da puta gritando, não. O Zaya moralizou o PC também, é isso não, viu? Eu não vi não, eu não vi não. Eu fiquei procurando ali, só recebi o e-mail. Seu filho não deu dois reais de pão. Vai pagando o programa ontem, pô. Brincadeira, pô. Pão que diabo, mas... Eita, ô, eu caio. Eu não li não, ainda não, o One Piece, não. Eu pensei que não tinha... Eu não tinha nem saído, velho. Saiu o One Punch, velho, que eu tô ligado. Que o Zaya mandou o link pra mim. 50 páginas. Ainda não, Capitão do Mato. Eu acho que eu vou comprar um joguinho pra colocar aí na loja, velho. Porque se eu colocar áudio, velho, vai ficar muito... Vai ficar muito poluída a live, tá ligado? A galera vai ficar colocando áudio o tempo todo aí. Às vezes não vai... Acho que não vai vingar, entendeu? Tipo, a galera vai usar o chão pra ficar botando mid o tempo todo aí, vai ficar chato pra caralho, né, velho. Alguém manda no Discord aí, velho. Você ganhou uma partida de PUBG hoje, né, Victor? Você ganhou hoje, filho, uma partida. Olha aí, o Mato King chegou aí, ele... Olha aí. Crescendo, menino. É, amigo, hoje foi doideira a partida, matei dois caras, só, velho. Kurt Slandunk é aquele de basquete, foi aquele de basquete. Eu não sou muito chegado em anime de esporte, não, velho. O Destiny 2 ou... Super campeão, hein, filho? O Night Dream, eu não sou muito chegado também, não. Eu não sou chegado no estilo do Destiny, não. O Zanuck é muito bom, pô. Ainda não, o Hendrick, é? Hendrick? Aí dentro, viado. Ainda não... Não li não, amigo, é o Junior Ebi. É, o bicho, mano. Quem pediu o mangá aí do One Punch, eu deixei lá no geral, lá. Valeu, filho. Obrigado aí, Peixeiroso. Obrigado, Peixeiroso. O Zanuck é muito bom, pô. Eu tenho que ler os dois mangás hoje, velho. Eu tentei... Eu fiquei procurando ontem o One Piece, mas não tinha saído. Eu já tenho me conformado da semana sem mangá, tá ligado? Velho, a mangá Project, que é que você usa? Isso. Velho, lá saem muito atrasadas as coisas, velho. Mas lá pra mim tem hora que eu saí rápido pra caralho, velho. Não, tem vezes que saí rápido, né? Que nem o Bogo de Nourinho, eles tiraram de lá e não colocaram de volta até agora. O Bocoronê vai ficar duas semanas sem sair. E o Terraformers também, o Terraformers não voltou, mãe. Não, o Terraformers ele foi Dirty Autorized, velho. Aqui tem ainda. Porra, eu sou ruim, mas... Mas aqui tá foda, hein? O Bocoronê não tá adiado por duas semanas, eu viro. O doob. Ah, é hiato? É duas semanas sem sair, capítulo. O cara tá dando Barsack? Ô, Valdinei, eu não li ainda, eu não comprei ainda Action Figure, velho. Faz tempo que eu não compro, eu tô com preguiça, velho. É... 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 é crossplay do Miura, tá ligado? Action Figure é caro, viado, vai tomar no cu. Então, não é... é caro, não é preguiça. Fodeu, fodeu, eu tô com a pôr de uma 38, vai tomar no cu. Quem mata os caras com 38, velho? O Miura tá precisando que alguém sequestre, ele bote uma arma na cabeça dele e fala Você vai desenhar Barsack agora até se acabar, certo? Amigo, atriz pornô favorita eu não tenho, velho. Eu só boto lá... Anal, radical e... Anal, giratório. E porra, velho. E tu coloca lá, homossexual, anal... Aí aparece um vídeo seu dando o cu. Ei, 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 ei. Porra. O... Acho que foi o... Tem, o Go, sei lá, me perguntou se você já viu o Go Final Fantasy 6. O 6 não. Ah, amigo. O Davidson disse que pra ele é o melhor que existiu. É... é o melhor mesmo. Parado. É o da Terra, é o da Terra? Terra, Sifirote, Sifirote não, desculpa. É Sifirote 7. É... não, não. É Terra, Shadow, Edgar, Sam. Marte, Lua. Shadow, Game Tease. É o melhor em história, é o melhor em tudo, velho. Você já comprou o quê? O Chocatolete? Que porra é Chocatolete e vai tomar no cu, amigo? Chocatolete. Eu prefiro o Final Fantasy 2. O 12 é do caralho. O 12 é massa, velho. Mas o 6 é fora de sério. É extraordinário demais. Olha o Caio, pode ser que sim, velho. Um tremendo filho da puta mesmo. O Lobo da Floresta, Alex Takeses, ela é a percussora do gemidão do Zap, né? A gente cai no DIP dela todo dia, quase basicamente, né? É, o cara, já pensou se... É, o Inter Saturoda. Já pensou se quem tá no Miura morresse sem terminar o Berserk? Que o Hassan de Volta Inferno. O cara revive, velho. Essa é uma pergunta pertinente. Se uma pessoa que fala por linguagem de sinais teve Parkinson... Mas de novo isso? Isso aí é velho já, velho. Como é, velho? A pessoa que for gaga... Eita, for mudo... Que tiver mal de Parkinson. Será que é gregável? Isso aí é velho já, Vitor? Ou tu é cego? Essas bandas aí, ô Lucas Cotias, eu não... Não conheço, não. Cara, eu... Você tá ligado? Você tem mil de paca, tá tudo com a minha dentro, né? Ei, ei, ei. Por um momento eu achei que você ia falar Lucas Cotista. Lucas Cotista? Não, é língua. Não, mas o Miura não pode morrer não, velho. A gente tem que fazer um abaixo-assinado pra ele não morrer. É isso mesmo. Pra ele ser imortal, né? É, tem que ser imortal. Tem que ser o Beto Carreira, velho. Na minha infância eu achava o Beto Carreira imortal. Você tá ligado, pô? Pra mim foi uma grande... O cara que morre antes já do Hunter vs Hunter. Eu fiquei triste, eu fiquei chateado quando o Beto Carreira morreu. Porque foi uma tragédia, né? É, uma ilusão. Ah, às vezes eu fico pensando, como seria o final do Berserk? Eu fiquei... Eu fiquei assim, tipo... Eu fiquei matando o Griff. No dia que eu soube que o Chester morreu, do The King Paca, eu fiquei... Graça, velho. Carreira. Foi fora, pô. O Vitor, o Ark Neo perguntou se você vai jogar... Tem previsão pra live de Doom? Eu vou comprar o jogo ainda, velho. Tem que comprar o jogo ainda, agora ele tá falando bem pra caralho. Eu vou te falar que esse Doom aí, o 2016 aí, eu não curtei ele tanto, não, mano. É bom, pô. Ô, Vitor. Fala, fosta. É... Tem como explicar... Não, sério mesmo, velho. Tem como explicar essa parada de Lutz? Que eu não entendi o que é. É... Pera aí, só, Chantinho. Eu não tô acompanhando o Rock Hill, não, amigo. Não tem nenhuma atração que me agrada até então, né? É... O Lutz é o seguinte. Aparece o Naruto brigando na tela. Você viu o Naruto brigando na tela? Bota... Naruto... Né, tem a Guerra Ninja, não sei o que. Pronto. Aquele ali é uma propaganda, amigo. Aí entra dinheiro, né? Ele ganha gols em caravos por mensagem. Se você quiser zoar o imbecil, você manda uma mensagem ali que é de graça e se ajuda ele também. Ah, sim, pô. Entendeu? Posso desenhar pra você, mano? Posso entender melhor? Não, velho. É porque eu nunca tinha entrado na Twitch. Mas pra ter Lutz, você precisa jogar um pouquinho o jogo, eu acho. Ó, Vitor, tô lendo o mangá. Não, não. O Lutz você não pode ter zoado na Twitch. Pode ter no YouTube também. É só clicar no link e mandar mensagem lá pro imbecil que vai aparecer na tela. Aí você vai dar... Eu tô com o jogo pra caralho, viado. Eu acho que pra eu fazer o Dinocrisis, eu vou demorar um pouquinho ainda, velho. O Day for the Fin 2, eu tenho que terminar o primeiro ainda, velho. Eu tô sem vontade nenhum de terminar ele, velho. Mas tá quase no fim, porra. Eu tô ligado, velho. Termina logo. Ô, Vitor, eu tô lendo o mangá, eu quero ver a sua opinião. Eu tô lendo Hunter vs Hunter. É muita conversa desnecessária, velho. O mangá é bom. É uma puta história. O desenvolvimento dos personagens é muito bom. Mas em relação a... A conversa, tem muito diálogo nada a ver, velho. Eu tô procurando o mangá pra ele depois que eu terminar o Zandank. O Zandank tá muito bom, velho. Ô, ô, Ruthless. Essas lives oficiais vão ser aqui e vão ser exportadas para o... Face... O YouTube, porra. Qual o segredo do Pães Belaventa? Ô, amigo. Cadê a outra? A fórmula é secreta, porra. Não pode divulgar. É secreta, porra. É estilo Coca-Cola, amigo. Tá no mesmo cofre da Coca, porra. Jogando na Red Dead, meu amigo. Imagina se tem algum espião da... Se tem algum espião da Plus Ultra aqui durante... Não, tá louco, porra. Isola. Eita, porra. Se pra Belaventa fosse mulher, você aceitaria uma noite de amor? Amigo, aceitaria não. Poxa, ele fala assim... Ele fala assim em live, mas em off. Em off também não. Eu acho que eu ia, viu? Eu falei, eu falei, eu falei, tá escuto, velho. Filho da puta. E o foda não é nada, porque, vê, ele canta mal pra caralho, tá ligado? A música é uma merda. Aí quando você diz assim, porra, não presta, velho. Aí você é homofóbico. É, pô. Caralho! Meu irmão, eu gosto pra caralho de quem? Eu gosto pra caralho de caçoso. É, é... É por isso que eu já não falo nada, tá ligado? O pessoal é muito... Ah, é foda, porra. Tem um show do Demato Grosso aqui em Recife. Eu fui a do que eu gosto pra caralho. Eu gosto de Queen, mano. O vocalista é gay. Mas tá pra ser coroa. E o show dele é um teatro, velho. É massa, porra. É com o Camatos aí, porra. Ô, Queen eu acho da hora. E o vocalista é gay. Queen é massa, porra. Ah, é, porra. Então, o cara é aventura. É foda, né, velho. Mas Queen é bom, porra. Ele tem talento, porra. Parece que o segredo do... Do arrombado do Queen... É, cadê? Ô, tá, você tá no disco daí, o arrombado? Do Fred Mercury, parece que ele... Ele fazia a endoscopia direto, velho. É mesmo? Era um dojeiro, né, porra? O Vitor tá ligado, velho. Não, é o Vitor cantor, não. O Vitor faz toda hora a semana. Renato Russo, porra. Renato Russo também. Renato Russo era pai, aquela legião urbana, né? Vai tomar no cada musical. Uma mais chata que a outra. Cara, o legião urbana é uns 3 ou 4 músicas, velho. Acho que eu curto, tá vendo? É, uma ou outra também. Cara, eu acho que acabou que era massa. Ah, era massa. A gente tava conversando... A gente tava falando até com o Vilares, velho. Que ele é músico também. Só que aí se você fala que o Pablo Vitor não canta porra nenhuma, você é homofóbico. Aí vem... É uma merda do caralho, velho. O Vitor canta mal mesmo. Canta mal pra caralho, porra. Isso não precisa ser especialista pra saber. É, porra. Não, basta ser surto. Aí você vai e fala, pô, não canta bem, não. Aí vem aquelas frases feitas, pô. É, surta. Vai surtar, não sei o que. É, o pior do que é isso, velho. Ah, isso é inveja. Ele não canta bem. É, ele só lacra, né? É, é. É, laca. Eu acho que é laca, velho. Essa live tá muito homofóbica, falando mal do Pablo Vitor aí. É, velho. Chegou o dafeição dele aí, o Boca. Chegou a advogada. Ele pagou com essa. Quanto ele pagou, velho. Ficou mais dinheiro agora. Ficou com o Boca. Curta aquelas meninas da foto que tu botou lá no canal, né? Do quê? Aquelas meninas. Aquela menina que tu colocou do Paraguai. Aquela menina do Paraguai que tu colocou. Aquela parça do Paraguai lá. Mas os caras tão falando que ela é mulher mesmo, porra. Será, velho? Mulher, velho, aquela porra ali. É doido, hein? Hoje em dia... É todo Travé que tem aquela caixa de merda não, filho. Hoje em dia não sabe se é mulher, velho. Tem que tomar cuidado, filho. Mas tem Travé que engana, filho. Como estudar cálculo assistindo a live do SMzinho? Amigo, eu tinha uma malícia de estudar jogando MMO. Uma vez que eu estudei jogando MMO, eu tirei oito na prova de história. Foda doideira do caralho, velho. Mas a história... Eu quero ver tirar oito na prova de cálculo. É, eu quero ver, meu amigo. Eu quero ver pegar cálculo dois com o integral de Laplace lá e tirar oito, filho. Física três. Não, pode ser direito tributário. Prova de cálculo, ela tira três. Prova de cálculo, ela tira três. Você tá chorando. Ô, Vitória Spin, meu, eu tenho vontade de ir pro Tomorrowland, velho. Eu tenho vontade de ir. Cholinha tá frenética aí, Cholinha. Viu, Vitória? Oi. O Tomorrowland foi perto de casa ali, bó. Como é que é o esquema lá da música do Tecno lá da festa? E a luz piscando, depois que a luz começa a piscar, meu irmão, ninguém sabe mais de nada, velho. O cara vê a vida em cenas, pô, uma doideira da porra. É hoje que tem o Gunz no Rock in Rio? O Gunz eu acho que deve ser hoje, velho, não sei não. Ô Vitor, o Mamute1280 perguntou se você já assistiu Exterminador do Seu Furo. Eita! Carai, que redshot gostoso, velho. Eu tô renderizando o vídeo dos melhores momentos dos clipes da live de PUBG, Vitor. Puta que pariu. Eu tô renderizando o vídeo de Minecraft igual o Luan. Ô Vitor, o LuxSoulsBR falou, acabei de conseguir um Play 4, qual jogo você me recomenda pra comprar primeiramente? Persona 5. Pega um Bloodborne aí, pô, na baixa. É Bloodborne, né? É Bloodborne. Witcher 3 também. Witcher 3 tá em promoção no Submarino, viu? 69. Eu, Caio, só um gentil, eu, Caio, eu achei muito chato, velho, o Black Clover. Eu curto Black Clover, mano. Eu achei chato pra caralho, velho. Eu tô lendo. Dark Souls 3, jogo fácil. Deixa ele ir. Eita, não, pode ser mizinho, né? Não, mas jogo é fácil, né, velho. Por que você morre, então? Pior que é. É como ele se perde no processo. É tipo isso, velho. É muita coisa pra fazer, o cara acaba se perdendo. Os caras não vêem que tá no NG mais 7, velho. Nossa. Ah, mas... E não, quantas vezes você tá no NG mais 7, hein? Não, filho. Eu pujei os itens. Ele mudou mega-bullying. Eu tô usando build cagada, amigo, né? Não é qualquer build, não. Se fosse build brock, né, os caras usam, aí eu tava feliz que tiram 700 em bicho. A gente vê que tá cagada porque você tá usando o Catano com o STR. É? Olha, peraí. Jogos na loja virtual da PSN, são baratos, amigo, tem muitas promoções, velho. Tem algum de chompado. Agora tá tendo promoção. Mas é aquela coisa, geralmente é facado na barriga e facado na costela, né? Pois é. Vai com força aqui e pega tudo, né? Tris ou Yennefer? Eu joguei muito pouco, velho. Eu não conheci a Edwin, não, amigo. Sabe o que você faz? Vai no Mercado Livre e compra aquelas contas primárias. Pode ser também. É, rapaz, o... O tech aí eu vou fazer live depois, velho. E vou dar uma... Vou programar com a galera pra gente fazer uma live. Vou tentar imortar o combate também, velho. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar. É pra mandar o link do Discord no chat? Pode mandar. Deixa eu ver a exclamação do Discord. Isso aí de conta primária da BAM, pô. Eu acho que deve ter a exclamação do Discord aí pra sair, mas de qualquer jeito tem um... O bagulho do Discord aí, pô. Nos casos, velho. A exclamação do Discord. Eu não tô conseguindo ver o... Não sei não, ô Piúlio. O resto de nós temos que pagar com nossas vidas. O que está ruim? O Carvalho tá doido pra jogar uma tech aqui com o Vitor. Não tem comando de Discord não. Não tem comando de Discord não. Tem, então depois a gente coloca o seu p***. Tem só na descrição do seu canal lá. Mas se mandar o link aqui dá ruim? Só se for moderador. Dá mod pra mim aí, ô Victor, filha da p***. Deixa eu mandar lá. É que o povo me passa o mod, relaxa aí. Eu vou... Eu ia... Não, de boa. Que eu ia passar o endereço. Ah, o Julio passou lá. Mandei, pô, mandei aí. O Victor já passou a dar a missão lá que tá chovendo e tem que levar o uso, foi? Não, já passei, já passei, já. Esse jogo é muito massa, véi. Ô, Pio, eita, Edson, quase que eu esqueci de responder. Live de logic só na semana que vem mesmo, véi. Mas você respondeu ele, pô. Foi? Foi mal. Tá com a drive, pô, tá com a drive, pô. Ô, Victor, fala, pô. O Pecheiroso tá perguntando o que você acha que vai dar treta da Coreia do Norte e os Estados Unidos. Amigo, eu quero que todo mundo vive em paz, véi. Eu não sei porque os caras tão querendo brigar, os caras são uns otários, meu irmão. Fala nisso, véi. Ao invés de chamar um outro, vamos tomar uma cerveja aqui, véi. Cada um chama duas raparigas da Coreia, duas raparigas dos Estados Unidos e vamos embora, véi. Fala nisso, só ligar que amanhã é o fim do mundo, véi. De novo, véi. É, mais um, de novo, de novo. Joga Mineirinho, Vitor, Vitor, joga Mineirinho. Hoje é meia-noite? É um evento sem igual, amigo. Eu já coloco o fim do mundo no meu currículo já, véi. Sobrevivi a quatro. Sobrevivi jogando Mineirinho, pô. Sobrevivi jogando Mineirinho, pô. Sobrevivi jogando Mineirinho. Sobrevivi jogando Mineirinho. De troca de qualidade aí, Vitor. Você viu? Eu jogaste as fases todas. Jogou só a primeira fase de Mineirinho. Porra de Mineirinho, vai tomar no cu. Eu vi sim, ô Boca. É porque me disseram que a troca de qualidade, ela vem quando... Ela vem sozinho. Mais de 60 mil reais. Não, mano. M10 no LoL, não sei nem que porra é M10, véi. É ranked. Melhor de 10, pô. Ranked. M1010, pô. Sou um otário. Já volta aí, mano. Não é ranked não. Quero enjogar. Se ele cair bom, ele vai ser zoado pro resto da vida. Então, né? É só ligar de ser zoado não. É só ligar de ser zoado. Não tem um canal no YouTube, véi. Ele já é zoado aqui, pô. Então, manda o pau no cu da galerinha que já é oito horas já. O tempo voa. Eita. Tempo voa quando a gente tá... Mandar aquele salve nervoso. Vai ter... Vai... Ô, Tio Marreta. Vai sim, amigo. Vai ter doideira aqui. Mandar o pau no cu do... Dois dois dois. O Piolho Doide. Meu querido amigo, ex-youtuber do Peixeiroso. Do Bruno DK11. Do Danilo Lopes. Do Elisobit. Do... Pafonso. Do William DPC. Do... Caralho, os caras tem tudo nome doido. Por que os caras tem nome doido? Porque tem um cara chamado José Antônio. Hahahaha. Hahahaha. É toninho. Do Rafa Ted Gamer. Do Felipe Arellano. Por que esses caras aqui... O Biobola. O Rafa Ted Gamer. Ele tem uma coroa, velho. Tweet Prime. É mole. Me perdoa aí. Me perdoa aí. Viu Prime. Tropi Prime por isso. Mano Paulo Jackson Of Astoria. Do Legion. Do N Master. Do Mr. Jostar. Do Fernandorg36. Do Cauê Leodoro. Do Giovânio. Do Naga Watcher. Porra. Do Walter Mirai. Meu irmão. Tá foda de ler o nome dele. Quebra a língua do Vita aí, velho. O nome dos caras tão fodido mesmo. Tão foda, pô. O famoso trava-língua. Do Daniel Halford. Do Gumbong. Do Gistation. Do Bite Alaska. Do Heaven and Hell. Do Lock Souls BR. Do Douglas Sage. Do Golden Etero. Do Black Knight BR. Do Nest46. Do Hendrik. Do T-Daddy. Do Negroid. Do Ivaldir 2001. Do The Night Dream. Do Andrealms131. Do Insecto Pouco Sujo. Do Lika Ceres. Do Mamute1280. Do Aprendiz de Herói. Do Ulysses Stark. Do Neil Lopes. Para o Consagador do Conforço. Do Maitre Neves também. Que é o Maitre Silveiro arrombado. Se embora aqui, ó. Tá na hora de meter bala nesses caras aqui, velho. Eu não tô gostando desses caras aqui, não. Esses caras tão muito nervosos. O Vitor. O Vitor. Cala Pouco. Eu vim aqui dar um abraço por trás. Preparar minha aula ali. E bolar pra vocês aí, pô. O Vitor. Vai preparar a aula? O cara sabe. Já jantou? Já jantou, Insecto? Hoje é teta. Eu dou aula amanhã, filho. Já jantou, Insecto? Não. Sim. Acabei de... Já foi jantado por um Zed no meio de hoje. Ei. Que é isso? Brincadeira, pô. Deixa a live aqui. Não. Teve um cara ontem que... Teve um cara ontem que perdeu pro Hakan, velho. Já tá compido? Já tá compido? Já tá compido? Foi o... Foi o Iago. Fala. Fala no Satanás. Ele tá aqui, ó. Opa. Opa. Rapaz, o cara deu tanto rage ontem. Tanto rage ontem, velho. Tava doido. Mas eu gostaria que alguém... Que alguém, assim... De coração... Desse uma focada nos comentários, velho. Por favor. Sim, eu vou... Antes de mais nada, deixa eu só falar um negócio aqui. Bota a mão do seu cu, Iago. Filho de uma puta. Gente, eu engasguei comigo mesmo. Mas ele... Eita. O rock nem tá aqui, pô. Tá sim. Tá calado na sala, pô. Tá bom. Que pena. Ô, Victor. O Thiago tem gol pra outro coro. Vai ter live de pub. Player no Battleground na semana que vem. Ou amanhã, não sei. Depois da live oficial. Pode ser que eu jogue com a galera conversando merda com vocês aqui. Ó, o tio Marreta 90 está afirmando aqui. SMzinho a Megan tem como marcar os inimigos no slow motion e depois ele atira tudo de uma vez. Ainda não liberou. Bela Vita moralizou o pai. Obrigado aí, Bela Vita. Só que eu não consigo ler a mensagem ainda, velho. É uma doideira da porra. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. O engove aqui tá perguntando quando que aparece o botão de sub, velho. Acho que só quando pegar a parceria, velho. Quando tiver contrato com a Twitch. Eu vou me retirar aqui. Eu vou buscar o Orcs de Axon. Pode ir embora, Anu. Se ele fazer mais uma live de 3, 4 horas, ele pega. Em menos de uma semana. Pô, o cara não quer morrer não, velho. Ele quer matar o olho. Bruno DK1... Não. Foda-se. Vou ler a pergunta dele, não. O Sam... Lê aí, pô. Lê aí. Lê aí. Espera aí, porra. O Sam Yatogami tá perguntando quando vai ter Bioshock no canal. Não vai ter Bioshock, não, amigo. Aí. Agora a pergunta do Bruno DK11. SMzinho, você acha que amanhã deveria acontecer um reboot na Terra? Como é? Você acha que amanhã deveria acontecer um reboot na Terra? Seria. Era bom, amigo. Era bom. Que ele não chegasse quebrando a cruz e dizendo que o bagulho ia ser doido. Ia ser do caralho. Quando vai ter a live do Red Dead, ele vai acabar. Agora quem bota a fuder sou eu. Aí ia ser uma referência pro mangá de Jojo. Você tá preparado pra amanhã? Pro fim do mundo amanhã e pro choque Nibiru com a Terra? Nibiru. Nibiru. É um... É um planeta aí que vai bater na Terra. Essa live tem patrocínio? Pães Bela Vita. É um já adulto. É um já adulto. É um já ia lenço aí. É um já adulto. Já deixa tão de olho aqui, meu amigo. É o Victor, vai jogar a maior vez que escape com o Infinity? Não. Ô Victor. Diga. Ah, não. Me esclareça. Me esclareça uma dúvida. O que que foi isso aqui, ó? Tava lá na... Na moral... O que que foi isso aqui, ó? Tava lá na... Rapaz, me comeram, velho. Manoel, eu não entendi. Você poderia ser mais claro? Brincado, filho da puta. Ô Victor, uma pergunta minha aqui. Tu vai... Tu vai tentar fazer 100% do jogo? Tipo, as missões secundárias... Não, amigo, o bagulho é só... É só fazer a... Não, 100%... 100% que eu digo... Tem as quests, né? As missões da galera, dos Strangers. Rapaz, só um chatinho. Se você perguntar, PC ou PS4 é melhor, é melhor PC. Agora, PS4 é bom por causa do exclusivo, né? Isso. Eu não acho não, mas beleza. Não, isso aí é pra na minha opinião, amigo. É, é, é. É gosto, né? Meia dúzia de exclusivo, cara, zero em 3, 4 dias. É gosto é que nem braço, velho. Tem gente que não tem. É. Oxi. 3, 4... 3, 4 dias, às vezes é no mesmo dia. Ô Victor, eu quero que você vai jogar Blood... Blood... Blood Roar... Vamos esquecer... Blood Roar... Blood Roar... Puta... Puta sangrenta. É, puta sangrenta é foda. É a luta mexiculada, p***. Não, não ganha, não. Fala o jogo popo PC aí. Amigo, todos os jogos que estão saindo pra PC, estão saindo pra console, estão saindo pra PC também, amigo. Mineirinho. Então não tem... Não tem como você... Não, mineirinho não. Console é melhor. É, que não sei o que, não é melhor. PC é melhor, é mais barato, você pirateia, você faz uma loucura, você vê pornô, tranquilo. Tá ligado? O cara trabalha, velho. Pode ser mais pornô. Pode ser mais pornô. Pode ser mais mineirinho. O... 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 Game não, p***. Quem pirateia é jogo no... O Legion... Legion R01 está perguntando se existe um Discord e sim, Legion 01, existe um Discord. E para assustado você precisa apenas de que, Vitor SMzinho? Saber ler. Exatamente. E deu pra metade dos inscritos deles. É... Porque tem um... Tem um nome... Tem um desenho embaixo do Discord, é só pra clicar, tá ligado? É... E... Eita, Manoel, a gente vai ter que tirar você daqui. Eita, Manoel. Mas ele... Mas ele sabe ler imagem, pô. Ele sabe ler imagem. O Manoel é desenrolado. Manoel, aquele embaixo azul, o que é que tem escrito lá? Mas me fala aqui. Parece... Parece que é você que não sabe contar no viado. As caixas do Crash lá. É... É, amigo. 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 Me perdoe. Ah, beleza. Pô, pô, pô. Falta uma dezena, pô. Ele contou errado. Exato. Me entenderam aí. O Caio... O Caio entendeu. O menino aí, ó. O mais... O mais engraçado é que esse cara é contador. Né? É... Essa... Essa é o maior engraçado. Contador de piroga. O cara é contador e não sabe contar. Plot twist. É. Davison Souza. Esses quatro não tem... O... Viado. O... Ô, Henk. Boa referência, amigo. Boa referência. Qual é a situação? Eu sou formado em Ciências Contábeis. Não entendi o motivo da risada de você, mas já valeu. Não, pô. Foi a parte aí que você quase caiu de cavalo. Ah, gente. Sabe qual foi o... Sabe qual foi o motivo? Que a sua bunda me chupou, velho. Tr... 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 Br... É ruim, amigo. É como se fosse o Coringa e o Batman. Agora foi uma mistura de piton com o Gameplay. Ô, Roda, calma. E aí, galera. Quem falou o Gameplay? Iago, Iago, Iago. Eu evito muito, Iago. Na baixa, pô, na resenha? Salve, cara. Você é moderador, mas eu não posso tirar ele. Você tá ligado, né? Que eu tenho o poder supremo. Sim, sim. Ó Camacho aí, é pão. Ô, o vídeo é o que você é a favor da vida após a morte. Não, sou não. Jamais. Você tem uns quantos mudanços de neil bagulho? 293. Mila, é a apura de vida, amigo. Ó o pior doido, ele falando, põe os pães pra brigar. Porra. Os pães pra brigar é foda, hein? Eu quero saber o dia que eu vou comer essa mulher aqui, véi. Eu tô só mirando esse dia. Nunca, eu vou estar casado. Ei. É aí, spoiler, você não come ela. Ei. Tá bom, desculpa aí. Desculpa aí, Iago. Eu só não vou transar com essa galega. Pelo menos eu vou andar de Ivan. Será que tem alguma van aqui nesse... TEM. Mas pelo que eu saiba, mas pelo que eu saiba, a spoiler é banho, Vitor. O filme pré-destinado, não vi, cara. Esse filme eu não assisti. Mano, é muito bom, véi. É muito bom. Ou você come ela ou a sua namada recebe um print. É melhor a gente andar de cavalo e ficar tranquilo. Ô, B1 Nunes, essa live vai pro YouTube, véi. Então não tem como deixar ela com música, tá ligado? Senão vai dar treta aí, é uma loucura de vida. Mas também, quem é um imbecil que joga Red Dead Redemption com música, velho? Que não é do jogo. Os caras da live. Esse é o M. Pedro ali, ó. Esse live stream é disponsorado por... Pines, Belavita e M. Rio de Janeiro do Sistema. Não, é inglês, 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 pô. Inglês, pô. Por Belavita's Bread. E... Ó, tá nas constas dele, amiga. É diferente. Ô, Vitor, o Vitor, o Vitor. O Vitor Espimba perguntou, você já teve de criar um jogo ou estudar mais nesse ramo? Como é fofo? O Vitor Espimba perguntou se você já teve que criar um jogo ou trabalhar mais nesse ramo, pesquisar nesse ramo, assim. Se eu já, se eu tenho interesse em criar jogos, essas coisas assim, porque a sua dicção é uma merda, na moral, tá ligado? Não, a pergunta dele... Você já teve de criar um jogo ou estudar mais nesse ramo? Não, nunca tive que criar jogo nenhum, não, amigo. Eu quero saber se você vai jogar Sonic Mania. Também não, não pretendo. Ó, o Mamute1280 perguntou, Vitor, já pensou você tomando um banho com jacaré do El-Chan, todo melado de óleo de peroba? É isso. Eu nunca pensei nisso, não. Mas por que você tá perguntando essas coisas? Quem pergunta é porque é conhecimento, hein? É, Vitor, você está abandonado na Guerra Nível. É, Vitor, você está abandonado na Guerra Nível. Caca Tropa, ou então se você daria o culpa, salva sua mãe de um atentado terrorista? Não dá, 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 não dá. Cara, é o detector de cimelixo, velho. Ô, 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 ô Peixeiroso, velho, Peixeiroso, a saga do Vaqueira é a música mais longa do universo, amigo. É aquela música que dura 17 anos. O cara estava aqui na vaquejada depois de 17 anos, o cara voltou do dinheiro da porra. Oxi. Vou pedir licença pra contar a minha história. Eu não li todo, aí eu comecei a ler aí. Ele leu tudo. Eu não entendi como ele caiu assim. Você vai ver ou já foi? Pretendo falar sobre ele. Eu não ouvi nada agora. Aí é foda. Eu organizo o bagulho, peço desculpa pra galera, mas pra continuar a ler uma coisa assim também não dá. Se me interromper de novo, eu meto muito até no stream, bando de filha da puta. Desculpa aí. Você já foi ver o It, velho? Não, ainda não. Vai ver? Pretendo, pretendo assistir. Vai falar sobre ele no Mundo Azul? Acho que sim, velho. Se falar dele no Mundo Azul, tem que fazer um paralelo com o Bozo. Bozo? Palhaço do Bozo aí dentro. Bozo é fora, mano. Gabriel, eu não avisei não, porra, no YouTube não, velho. Um personagem, ele tá doido. Bota ele pra um canto, ele quer subir o celeiro vadio. É, é um personagem, né? E quem foi achar, ó, tem uma referência do Pennywise antigo. Filme. Eu vi, velho. Um vídeo que eu vou achar enquanto eu já vi um cangaceiro ao vivo. Cangaceiro não, amigo, vi não. O cara que parece com essa gente, não. Chegou alguém aí, hein? Ó, o Chris FTR tá querendo saber qual a tua top 3 cervejas. Rapaz, bota aí Budweiser, uma delas, Isenban. Ban? Ban? Opa. Você disse ban? É Budweiser, ó. Essa Isenban é zip, hein? Esse zain, esse zain, o pau no pau, velho. Pô, igual, velho, porque é o seguinte, eu não quero poluir o YouTube com aviso, não, velho. Porque não... Tipo, eu já fiz um vídeo avisando pra galera que eu ia vim pra cá, tá ligado? Já fiz um vídeo dizendo, ah, a partir de sexta-feira eu já tô lá na... Sai da frente, cachorra! Tava na... Mia tá na Twitch e tal, então... Eu acho que não tenho necessidade, acho que é a galera que realmente me acompanha, a galera como vocês que estão aqui, que realmente troca ideia comigo que tá querendo aqui estar presente, a galera vem pra cá, velho, porque já sabe que eu não sou de duas palavras, tá ligado? Ó, amigo, 300 malacões assistindo a sua live. Maravilha de viver, amigo. 304, amigo. O Olsos perguntou qual que vai ser o jogo que você vai jogar depois do New Game mais 7, do Dark Souls 3. Vou jogar o PoR de uma só, velho. Meu Deus, você não vai jogar esse jogo? Os caras tomam esperança do Dark Souls 3 acabar esse ano. Mas vai, pô. Eu quero acabar, eu quero acabar. O Iago vai jogar com a gente na próxima. O Iago vai ser o... O Iago vai ser o... Eu quero ver que tipo de ajuda ele pode ir pra apassionada, né? Rapaz, eu sei ajudar. Você queria pegar seu tapa no seu bumbum, né? Filipe, parelando um pouco sujo. Vai fazer Dark Souls 1 random itens. Rapaz, eu não pretendo não, velho. Rapaz, eu não quero fazer meu canal viver só Dark Souls não, tá ligado? Eu não quero viver... PED? Joga Bloodborne. É, eu não queria citar o PD não, mas a gente já acabaram falando. Não quero ser um PED. É, já chute sua voz. Tipo, eu já... Eu comentei no vídeo do PD, velho. PD, no dia que você parar de fazer Dark Souls, eu começo a apoiar seu canal, velho. Ó, Luan Roberto, The World. SMzinho, pretende fazer os esquemas de transmitir tanto no Twitch como no YouTube? Não. Não, não, não. Aí, tipo, aí a migração pra cá não teria sentido, tá ligado? Eu quero transformar aqui a plataforma oficial da galera saber. esse imbecil tá fazendo leve lá. Então, vamos trocar ideia lá. Vamos pra lá, pra botaria. Tem outra pergunta do cara aqui. E uma pergunta. Fala, por favor. Para patrocinar o canal, é obrigatório usar o Patreon barra apoia-se? Não pode fazer depósito? É porque é o seguinte, eu tenho mais controle, cara. Tem como identificar. Pelo apoio, tá ligado? Pelo apoia-se, velho. Pelo apoia-se, pelo PaxSeguro, PayPal, eu tenho mais controle do bagulho, entendeu? Mas a galera quer depositar em ti, né, amigo? Dentro de ti. Eu vou jogar sim, ó, Danilo Lopes. Rapaz, Satírico no Rio de Janeiro é uma gata surpresa, velho. Só que no Satírico eu só curto os três primeiros álbuns, velho. É o Dark Media of All Times, The Mist in the Hill, e o outro eu não lembro não, né? Nemesis Divina, alguma coisa assim, velho. Como é? Nemesis Divina. Eu acho que nem é Nemesis Divina, não. Deve ser esse mesmo. É, os antigos são do caralho mesmo. Do Satírico é foda, pô. Aquele Black Metal é uma introduzão, filho. Lux ou Baport, se você já assistiu, Rokuto no Ken. Não, ainda não. Eu tô querendo ler o mangá dele, velho. Eu terminei de ler o mangá esses dias. No livro que o filme It se baseia, tem uma suruba. Brigadeira, mien. Tem uma suruba de... Uma mina com vários caras, né? Que infância é essa, pai, que os meninos fazem suruba? É, uma divertida. Eu lembro que quando a gente era criança, tinha uma menina que era mais desenrolada que a galera, né? Geralmente tem. Amiga de todos, e a galera achava que podia tudo, né? Diga... Emelie, chega aí pra gente brincar, vamos jogar bola. Vamos ali no banheiro. Vamos jogar bola, tenho duas aqui. Ô Crisol, Cris of Gelarde, não tem like, amigo. Aqui é uma plataforma que você assiste e você compartilha o link, se você quiser. É, apenas um follow. Desativem o adblock pra assistir a stream. Exatamente, senão o adblock fica travando o iStream, né, velho? Não, não trava não. Rapaz, o trava sim. Rapaz, Thiago é burro, velho. O meu não trava, o meu não trava. Eu uso e não trava. Desculpa aí, Thiago. Filho de uma puta. Meu amor. Toca o Thiago aí. Ô Rob, eu não gosto não do slotted to prevail, não, amigo. Ô, mas galerinha, se vocês não quiser assistir o adblock, assine o Twitch Prime e depois você pode dar sub de graça. Também, ó, você pode desativar só na página do YouTube, do SMzinho também, só aqui. Tem que ficar desativando toda hora. É, Isau, eu tenho uma reta aqui. Usar adblock, merece levar o murro na boca, velho. Rapaz, eu não uso adblock, velho. Tá ligado? Eu não sou muito a favor da ferramenta, porque a ferramenta... Eu uso a propriedade. Caraca, como você usa a internet, mano. Ela é uma ferramenta que eu não uso. Eu não uso adblock, velho. Não uso adblock. Simplesmente isso. Porque eu sei que o adblock é uma maneira de você fuder o rendimento da galera, velho. Tipo, você vai no site de download, vai no site de filme. Se um cara montou aquilo ali, se o cara teve o trabalho de fazer aquilo ali, ele merece uma recompensa por isso, velho. É a mesma coisa do que você chegar a trabalhar... Você trabalhar pra caralho, se fuder fazendo alguma coisa e ganhar 10 reais no final do mês, tá ligado? Como é que esconde você vai pagar suas contas, tá ligado? Rapaz, eu vou até desativar aqui que eu fiquei me sentindo mal agora. Não, não é. É foda, velho. É você. É você. Porque tem muita gente hipócrita também, velho. A gente tá, eu gosto pra caralho do conteúdo do cara e tal, mas o adblock tá ativado, pô. Não tem necessidade, velho. Pô, Vitor. Você me chamou do hipócrita, Vitor? Você tá precisando de dinheiro, Vitor? Oi? Tá precisando de dinheiro? Fala com a gente. Tá precisando de dinheiro ou tá com dívida? Eu tô precisando de dinheiro. Coloca pra brigar, então, Vitor. Tem 5 mil aí. Tipo, os canais que eu acompanho, eu desligo o adblock. Mas eu nunca falei, ah... É o que eu faço, é o que eu faço. Eu uso e uso. Eu uso. Agora eu white-list na galera que eu acompanho assim há mais tempo. Mas eu sou aquele cara que adivinha qual é o botão de X pra fechar o negócio, velho. Eu uso só pra ouvir música no YouTube, velho. Eu acho mais engraçado, velho, a vida. Porque você se estressa tanto procurando um lugar pra fechar que você fica abrindo janela pra caralho. Janela, 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 o cara já fica puto, velho. Quando você consegue assistir um filme, você é gente com prazer. Tem um texto interessante aqui, ó. O Luan Roberto. É... Eu já fiz pelo menos 10 colegas se inscrevendo no seu canal. E um amigo meu se sentiu incentivado a sair da depressão pelo seu canal. Arigato, amigo. Pô, amigo, muito obrigado, amigo, pela proliferação da zoeira do pai. Eu também fico feliz por ter ajudado o seu amigo imundo a sair dessa... A gente morrendo fica feliz. O Mamute tem uma pergunta interessante aqui, ó. Vitor, você já chupou uma peixereca até perder a cor igual a dele? Eu não cheguei a prestar atenção na cor dela, não, amigo. Se ficou assim, mas... Uma pepequinha assim é sempre zoeira, filha. Cris Solores, aí tenta o Cris, filho da puta. O DxRoyce falou que você gostaria de assistir o Zade pra ver a... Pra ver o bagulho de aumento de piroca. Nada disso. Rapaz, tem um filme pornô que é escuta pra caralho. O cara, tipo, um site pornô, né? O cara bota lá, aí de lado tem uns GIF brilhando, piscando com sua porra de desenho, transando, vai tomar no cu. Tens o que é necessário pra esmagar a minha rata? Ô, Vitor, quando tu ficar famoso, realmente, vai começar a ter porno e teudo, sabe, né? Oxi. Ô, Vitor, faz igual umas mina aí que deixou a estriga aberta e ficar assistindo pornô na live. Rapaz, a primeira coisa que eu sempre faço é me verificar se a câmera não tá ligada, né? Quando eu vou bater uma porra. Ô, Maro, eu tampo a câmera até do celular, véi. Depois de um dia de gravação, amigo, eu olho assim, eu digo, pô, será que tá gravando? Apago logo a luz, deixou a luz de banheiro acesa, tá ligado? Eu tô ligado pra ficar naquela penumbra. Porque a penumbra, eu não quero bater poeta na penumbra, é a melhor coisa que tem, véi. Só desliga pra gente, né? Pro FBI não desliga, não, né? Tu tá ligado. Begadeira, amigo. Vai tá lá na penumbra, né? É por isso que eu falo, velho. Fica naquele clima, ambiente, aquele escurinho, você e a fudelança lá, véi. Fica só aqui. Fica azul escuro, só zoeiro. Ô, Victor, o Mavi... Fica só aqui. Mavi Rocha, 14 dias. Que dia cê vai na BGF? Os dias. Sábado e domingo. Ah, eu paguei meu ingresso hoje, é me. É me, me, é, Manuel. Eu não tô falando que cê é não, otário. Vai se fuder. Oxi, oxi. É brincadeira ali. Tá pistola esse daí. Ô, ô, o, o, ô, o, o. É porque é o seguinte. A Twitch ela tem outra monetização, né, véi? Ela realmente favorece quem faz livestream. E a cada daqui é melhor do que o YouTube, né, véi? Então... Tem que fazer os clipes. Aí a gente faz os esquemas por aqui mesmo. Você recebe em dólar também. Nada disso, WarkNeon. Vai tomar no seu cu. Eita! Aqui a gente não precisa ficar marcando o tempo da live pra pegar os mitos, é só fazer clipes. É exato. Tem como renomear os clipes, véi? Tem, tem Na hora que tu tá editando Dá pra mandar links? Não, ainda não Eu vou começar Eu vou ver alguma coisa sobre links Vou ver, tipo, a galera que já tem Tanto tempo de live Que esse bagulho dos perus que vocês têm no bolso de trás E o Naruto brigando Mas eu acho que dá pra botar só os links dos clipes Deixa só botar os clipes Ah, não Deixa aí dentro, amigo Deixar um ouro e ninguém, viado Culto o falo, não culto muito não, véi Aliás Será que eu vou ver essa porra mesmo, véi? Não, porque esse nome não é estranho, véi Cheiroso perguntou Tu precisou Tu precisou fazer iluminação e montar aquela base pra usar o chroma key Ou no improviso e saiu legal? É na lâmpada mesmo, quando a lâmpada queima Fica meio zoado, né? Quando uma luz queima aqui Fudeu Aí já fica meio balançado O God Meteor reportou se você kika ou rebola Não Ó, o Sif chegou aí Ah, o Renan tá querendo saber se é live no Twitter Mas eu, né? O Twitter Fica gravada depois que acaba no próprio Twitter Fica Ela fica, ela fica gravada Mas eu vou exportar ela pro YouTube também, cara Pô, o cuzão pode ver Aí, filho É, pra galera amigo Rodolfo Como é que você tá, véi? Como é que tá a visão? Como é que você tá, véi? Como é que tá a visão? O Gael Foi tão tenso no final, mano Que eu até deu um piripaque, mano Que eu fiquei... Tá, que subiu a pressão, tá ligado? Tá com tanta doença que tá aparecendo... Tá com tanta doença que tá aparecendo o cara aqui é TV, pô Brincadeira, pô Imagina eu lá Na luta, lá Drama do caralho Bicho que não querendo morrer Foi doideira, véi Subiu a pressão Deu até um problema na visão Goblin, ó Só um jantinho, Rodolfo Goblin Slayer eu não curti não Eu achei meio chato, véi, no começo Peraí Ó, um Shragn Kai Existe uma teoria de que o planeta irá acabar amanhã Gostaria de saber Se você já terminou De pôr um peru no oco hoje Pra morrer feliz Vai tomar no cu, Shragn Kai Filho da puta Só depois de acabar a live Ó, o Magno, ele tá querendo saber se na Twitch pode sofrer desmonetização nos vídeos Caso falhe palavrão de caralho É... não, não é... não tem essa frescura que o YouTube tem, não Pode fazer o que quiser Senão já tá tudo desmonetizado aqui, gente Sim Meio mundo da Twitch já tá desmonetizado É, não desmonetizado Verdade Desmonetizado Desmonetizado Peraí, pro pessoal que não tá... pro pessoal que não tá ligado As lives de sexta, sábado e domingo, né, Vitor? Exato, amor Que vão... que vão ser exportada pro YouTube Aliás, parabéns pela decisão de fazer live na Twitch Muito melhor que o YouTube, hein, Vitor? Muito obrigado, amigo Muito obrigado, amigo Oxi, gueto foi esse O Hellsing e o Trinity Blood Eu... eu quero ver, amigo O SMzinho na foda-é, lança aí dentro, piolho doido, filho da puta Pô, SMzinho... é... você planeja jogar... Rapaz, eu acho que eu vou jogar sim, o Symphony of the Night E eu queria... Rapaz, olha aí Como é o nome? Eu acho que na Twitch aqui não dá nada, né? É, é o Symphony of the Night Caralho, porra Na Twitch é da B1 Não chega a me arrepender, Igor É, não, aí também não rola não Eu jogo de cueca, né? Tô tranquilo Então o Nudo não tem Oxi Na Twitch isso aí de copyright não dá nada não, né? Tem like não, ô Matheus? Não, copyright dá sim Só quando for assistir o vídeo Ele multa a parte que deu... É, ele multa... Que dá copyright, né? Acho que tem esse copyright, isso Então, por exemplo, se você for ver uma live gravada A minha de ontem mesmo teve uma parte Na parte que a gente tava na montanha lá do... Do PlayerUnknown's É É... Ficou uma parte muda lá Se o som tiver copyright pode montar o som da live toda O TESAR JRR falou que o Vitor é o boneco Kane Não tem pau Nada disso, amiga Oxi E você já viu pra casa, rapaz? Boneco Kane Porra, mandaram o Lux ali, eu não consegui acompanhar Eu não tô conseguindo acompanhar o bagulho do Lux, velho É que ó, é... É... Hey, eu sou fã de Black Metal, como você vê no show de... E aí, sumiu Oxi A gente deve ser do show do satírico, velho Show do satírico eu não vou não, amigo Dragon's Dogma Sim, eu tenho que fazer também, ô Felipe Cara, Dragon's Dogma é um jogo sensacional Mas eu não sei se da liga fazer em live, não Ele é muito... Ele é todo inglês, cara Além disso é... É muita coisa em inglês, mano Aqui é todo mundo me lindo, meu parceiro Só um chantinho Ô, Caio Chin O meu peru tá aqui pra você sentar, viado Tem umas galera que tem umas perguntas muito idiotas Ô, ô Vitor É... 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 Eu perdi na hora que você falou aí, você vai jogar Symphony of the Night quando? Não sei Tem que ter na caveira? Onde é que tá a caveira? É... É só você seguir o ponto vermelho A caveira aí, tá ligado? Tem uma caveira na sua cabeça, tá ligado? É, aquele bagulho branco brilhando lá na casa Acertei Fala, é só... Iago Game, por favor É, pô Rapaz, ô Bruno DK O álbum Midnight Skies Da banda Radamontis É... Sensacional f***ing malabitch NÃO Fala, pô Fala, pô Quando você vai terminar de last of us Não sei Nunca Nunca porque eu perdi o save daquela m*** Perdi o save Mortal Kombat eu também não sei não, Rafael Brandon Ainda não sei não, tem que baixar aquela porra ainda, véi Já ouviu falar de Ark? Ark survival? É Será que era aquele jogo que o cara perdi a tempo e se arrependi depois? É... Aquele lá dos dinossauros Não, não tem lugar daquela p*** É... É... É muito ruim Tem de reembolso Deixa eu ver aqui Significa... Não, 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 não Cadê que você prefere dar o cupríncipe encantado ou chupar o pau dos sete anões? Aí dentro, viado Vai tomar no c*** Como é, véi O jogo em Eliacs... Você prefere dar o cupríncipe encantado ou chupar o pau dos sete anões? Aí é f***, amigo Foi essa a pergunta aí que eu disse que era idiota Já pensou em fazer lá de Konari? Que jogo é esse, véi? Não, véi Konari? Eu nunca nem vi esse jogo, véi Tô nem sabendo Se o nosso amigo aí, o... O Poca... Não, deixa ele que é tri Deixa ele que é tri Deixa ele que é tri Eu tenho que passar de Black Sabah Rapaz, eu não gosto muito não, véi Ah, agora que tem o bagulho do Dead Eye aqui, véi Aqui, ó Ark enemy, rapaz, o Ark enemy, Caio Eu gosto dos primeiros jogos dele, véi Perdeu o imuno Com o meu vocal masculino E depois com o Poca pra Angela, tá ligado? Os dois álbuns que a Angela canta também Que eu acho do caralho Ô, 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 ô O que é isso aí? Tá rolando, pode essa noceta aí no fundo, viu? Tá porra, véi Qualquer coisa aí... Que burro, mano Caralho Não, fiado, peraí, pô Eu tô lendo comentário, filho Tô prestando atenção no jogo não Vai tomar no cu Eu acho que você tá invertendo as ordens das coisas, viu? É, você tem que prestar atenção no jogo primeiro E no comentário não é Espeta que flash não curto não, véi Espeta que flash Pô, detector de stream jogar burro O detector de stream ali, você falou assim que Aqui tem Bloque pra nudez e você tá nu Aqui não tem sensora pra nudez, não Você tá nu Caralho Porra, mano Porra Agora, o mais legal É que um Uma pessoa corrigindo a outra, tá ligado? Ei, o que é isso? Não, amigo É porque a palavra que eu ia falar é processo aí É Vou fazer uma redação na escola sobre homossexualidade Tem alguma dica já que é profissional vai tomar do seu cu, viado Ó, mas não, falando sério É É A cara só tá banheira ali, ó Você viu que o Discord tá mostrando que o Vitor tá fazendo live no Twitch mesmo? Mostra, o Discord mostra Sim, ele mostra Mas sim, é Eu não sei se é uma Política da... Eu acho que é uma política da Twitch que É tipo streamer sem roupa Roupa de parte de cima do corpo, ele é penalizado, viu? Então Vai ter que começar... Mas acho que é só mulher Não, é todo mundo Vai ter que começar a fazer live, pelo menos, com a regata, viu? Pô, aí é foda Cadê o... Cadê o anão do ar? Ele usa vestido Mas ele tá azul, não dá nem pra perceber, tá ligado? É, amigo, tem cara que eu tenho tentando ter chuco, quem vai se interessar por um cara que tem pedido do chuco, velho? Eita, cortando um mamilo ali, ó Eita, pô, matei um cara sem querer, velho, nem limpo o cara pra fazer Dei um mó rolo, velho, tem que atirar na mão dele Faz live com as camisetas lá que você tá fazendo, SMZ Não comecei ainda não, amigo, falta um pouco, hein? Eita, amigo, tá na hora de mandar o salvo da galera, velho Tinha até esquecido, amigo É mesmo, é, bicho Desculpa aí, meu parceiro Só lembrei Só basta pedir uma vez, hein, amigo Não me faça me irritar com você, hein, por favor Mandou a bola no clube do Peixeiroso Do Vini Ferreira 24 Do Crazy Kid Go Do César Júnior Do meu amigo Gregório Zaino Do Leviathan Do Bolsonaro Petista Do Andy Times Do Bolsonaro Petista Do Bolsonaro Petista Do Mamute 1280 Do Gumbong Do Resmunga Do Alex Nemez Do Boleto Vencido Do 1008 Do Metaleiro Da Kermesse Do Naga Do Naga Watcher 2 Do Dani Lopes Do Lucas 51 Mamador Do Benro Nunes Do Dead Sun Do Crêis D3 Do Alan Zudo Do Tanadek Do Fernandorg Do Jean Lucas Do Aleph Okami Do Jorge Aronsal Do Arthur Filfe Do Trollman Do Né Do Cartose Né Do Negroid Do Sasaki Raice Do Detector do Steam Elix Brincadeira, amigo Do Luke Souls Do Alexander Satanás 35 Do Randur Do Sold Do Renan Morales Do Thiago Gamer Do Rafael Breno Do Veregrinho Mamador Sujo Do... Damel... Que? Rapaz, eu penso até que é dívida, velho Damel Degas Dandel Guys, velho Porra, por que existe um nome doido, velho? Rapaz, você não tem amor à vida, não, meu Eu imagino o nome do filho de vocês Dismine, Elison Jerry Mandar o pônico do Lich King Do... Mavi Rocha Do Neste Do M Pedro Do Sift Do Miozi Pau no Cunça, galera Tudo com força Tem quantos puto assistindo aí a parada, amigo? Neste momento 326 pessoas Holy moly Baby É o top de views no Red Dead É o top de views no Red Dead Vai estar melhor no cara estar jogando no Red Dead Red Dead Red Dead Até que até agora ninguém está jogando essa merda não, né? Mas a gente está em primeiro lugar, amigo O importante é estar em primeiro, velho Mesmo que só tenha gente A gente está em primeiro e último ao mesmo tempo, né? É aquele cara que vai pro campeonato de judô que é gordinho, velho Chega lá, não tem ninguém pra lutar com ele, ele ganha medalha Mãe ganhei primeiro O Zirinão O Zirinão, meu amigo Thiago Thiago Thiago, meu pão no seu cu E essa live é um oferecimento Quando o cara fica pessoal assim É um oferecimento de Pães Belavita E MRJ Sistemas Oh vida Para uma manhã Desmonitoramento Céu tá rio O negro, por favor Deixa eu terminar Perdão Perdão O Capitão do Mato está no chato aí Só vou lhe dizer isso aqui É não, pô O Peixeiroso está perguntando se tem algum jogo UnderHated Aquele que ninguém conhece do PS1 que tu curte muito Eu curtei muito o Planet dos Macacos, velho Planet dos Macacos era massa pra caralho Caralho você falou É, Victor Tem uma pergunta aqui boa pro seu O time Z Você tinha dito que uma... Umas livres atrás dele, você quer ver o livre? Livres Que contabilidade consegue se fazer um bom dinheiro Porém, como uma pessoa que acabou de se formar Consegue arrumar empresas para fazer contabilidade? Não demoraria... Luke, qual o nome da sua mãe, amigo? Não demoraria anos para você ter um moral no mercado de ganhar dinheiro É, amigo, é o seguinte Quando o cara é estudante de contabilidade A primeira coisa que você tem que fazer Não só estudante de contabilidade Mas qualquer outra área É procurar trabalho na área onde você estuda Na verdade É pra você aprender Pra você saber como é que funciona no mercado de trabalho Muitas... Muitas vezes acontece assim, né? Porque você chega... Você é formada de contabilidade Você chega, ó Eu sou contador Chega aí E aí sim, você entende de quê? Eita, porra Eu não tenho a prática, velho Como é que você vai aprender o bagulho se você não tem a prática? A teoria da faculdade é uma merda, velho Eu tiro pela minha, tá ligado? Tipo, muitas coisas que eu vi na faculdade Eu não uso hoje em dia, velho Tipo, os bagulhos de DR é muito louco O cara vê lá Uns planejamentos do caralho Eu digo, porra Onde é que Maceió vai usar essa loucura? O cara chegava na aula de seis e meia Começava a prova Dez horas da noite o cara tava terminando, velho A terceira questão De cinco Ô, Victor Perguntaram Oliat.o Imundosujo Pão no cu Não custa fazer live no YouTube e na Twitch ao mesmo tempo? Não custa, mas eu não tô a fim de fazer não Quero só fazer só na Twitch mesmo, amigo Olha Se não Se não a migração Se não a migração não vai ter efeito, porra Aí do que adianta eu fazer Tá me esforçando em fazer duas plataformas Se a galera não vai querer vir pra cá, tá ligado? Cara, eu vou só um negócio pra você Eu fiquei impressionado No nível que você chegou, nego, pedindo conselho profissional pra você É, amigo, diga aí Meu pai trabalha, velho O pai manja Caralho Coitado 39 de 49, faltou uma Mas duas respostas dessas você já pode ser coach Ou é um coach Pois é Você podia substituir o Max Geringer de manhã, né, velho? Cara, não, não Agora as perguntas do Max Geringer vai tomar no cu, né, velho? Rapaz, eu vi uma Eu vi uma Que era uma recrutadora Falando Max Geringer, por favor, avisa o pessoal Que quando colocar o currículo Não diga que eles determinem a data que vão ser entrevistados, não Porque essa semana eu recebi um currículo Que era Ele dizendo as suas especialidades E falando Pra mim tá bom na quarta-feira de manhã Eu vi esse aí, velho Meu pai ficou Digo Rapaz, o que é que tá? A gente tá chovendo pra cima agora, velho? Tomar no cu, mexe, fruto da puta Ô, Victor Você falou em cima do coleguinha da próxima vez Eu vou te montar, beleza? Desculpa aí Cara, eu trabalho com meu pai, velho Então A difícil é a convivência, na verdade, né? Você trabalha com família que é aquela coisa Eu trabalho com meu pai e com meu tio Então Você é propício a xingamentos All the fucking time, baby Queiba E é doideira, velho Você tem que dar exemplo Ah, filho do dono Que não sei do que É, em compensação Meio dia, sai pra almoçar Pra ir treinar Jiu-Jitsu, velho É, a vida é uma loucura, né, amigo? A vida é assim O pai já te demitiu, amigo? Não, mas eu já pedi demissão já E ela ficou puto quando eu falei isso, velho Oxi Vou ficar assim, homem, Pedro Vemos de uma mão O cara O cara que trabalha com nós lá Filha do Dono Ele sai uma hora mais cedo Altos privilégios Ok, o que vai fazer? Venceu o Gael Ou admiti que dá alguma coisa Mas eu não admito nada, não, amigo Eu não dou nada, não Quem? É na baixa que vai ser dada Ah, então se você não vai admitir Eu ia ficar só escondido, mesmo Não, o Peixeiroz não Mas aí é de boa, velho Trabalhar com o brother e tal Porque família é outra coisa, né, velho Você se estressa pra caralho Ih, é uma doideira É, Victor O SMzinho é o que eu falo? O Naruto lá No escuro, sei lá Na grande guerra ninja Ô Giovanni Eu tô jogando no PS3 Como é, o Everton? O SMzinho que eu falo O Naruto lá Ele escura seu lado Na grande guerra ninja Quê? Caralho Esse menino Esse menino Que tava falando Sofreu um AVC, velho É, o Everton É assim mesmo, pô Ele fala que ele não investe numa ladeira Tá ligado? Correndo na ladeira Aí, cara Enquanto ele tá descendo É o momento de desenvolvimento Até a ladeira subindo, velho Aí ele cansa Eu tô andando muito de mar com o Gianni Filho da puta Eita Ô, 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 Breno Desculpa que eu não consegui ler sua pergunta Eu li sua pergunta Mas eu esqueci de responder Eu não vou Eu não pretendo jogar Os Sombras de Morda Famoso Não, deixa aí dentro só Filho da puta Boleiro vencido Eu tô perguntando se você vai fazer Live de Street 5 Street 5 Rapaz, eu falei até pro PD Que eu vou comprar cada pôr daquele jogo, velho Não, não No PD você falou que ia fazer live Não, eu falei pro PD Eu falei que se ele parasse de fazer vídeo Dark Souls e live Eu fui vir ali apoiador do canal dele, velho Eu acho que ele ia apoiador Eu acho que ele ia apoiador Eu vou apoiar ele como? Eu vou apoiar Ele no meu corpo Com cachato Ô, Naxanos aí Ô, Naxanos aí Eu não escutei a música ainda não, amigo O que o diabo é ele? Onde ele é, bolso? Qual o justo que você usou pra ficar azul, amigo? O justo da sua mãe, amigo? Longe Oxe Se eu não cair, mamãe Se eu não cair, mamãe Vai ter live de uma face aí dentro Pôr de uma face, amigo Pedido demissão pra jogar no PS3 Nada disso, amigo O que nós fazemos? Nós fazemos como ele disse Até a missão aí difícil pra caralho Que o Vitor vai fazer agora Fim da luta? Não, ô, 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 ô Only Adds Eu não preciso não, velho O McFlair e os caras estão brigando aí Eu quero mais que os caras se foda, velho Eu não tô pra frente a atenção na história mesmo Eu tô mais amando só de sacanagem Aqui no Velho Oeste Tendo tiro E alucinando Rapaz, que ignorância Mais ou menos que tem o dia a dia aí em Maceió, né? É E aí, Vitor Quando é que sai o Bloodborne? Rapaz, eu vou terminar o Dark Souls 3 Minha filha vai nascer e a gente não... Minha filha vai nascer e a gente não gravou um vídeo dessa porra É, miga Mas ela vai nascer com um pai famoso, né? O famoso Lelo Era isso que você pensa de mim? Lelo Olha, o Gumbong já tá com 220 piru dentro dele, hein? É que esses meninos novos não conhecem Mas quem sou Lolo? Olha a pergunta desses caras Você prefere levar uma tesourada na cabeça da rola Comer uma menina com Down? Meu Deus do céu Rapaz, velho Isso é muito errado que eu vou dizer agora Mais uma vez eu tava no supermercado Tinha uma menina de costas Usando aquela calça leg, pá Aparentava ser uns 17 anos Calça perna Porra, aquela calça leg Deixa até véia gostosa, velho Uma doideira da porra E eu tarando a menina ali, velho E ela lá na sessão de manteiga, pá, na resenha E eu só observando, velho Tá a bichinha gostando da porra Quando ela virou ela tinha sido meio de Down Digo, porra, me senti culpado, velho Caralho, velho Eu comi essa menina umas 10 vezes aqui no meu pensamento Mas não foi você Eu tenho certeza que foi você daquela época uns 3 anos atrás Que pegou uma nã, não foi? Não, peguei a nã não, filho Eu achei a nã no Tinder, é diferente Ah, pô, bota um saco na cabeça da menina e vai, velho Clorofóbico Filho da puta Aí também não, né, amigo? Deu like, velho Por que é que tem a nã pra você conseguir mais duas? Você dá pra fazer malabarismo Pô Filho da puta Isso é muito errado, mano, muito errado Deu like na nã do Tinder, velho Não, dei like não, amigo Rapaz, agora uma nã gostosa era na que tinha na faculdade, velho Pô, menino Eu sabia que tinha uma nã que você queria pegar Não, da faculdade, aquela que tinha na faculdade Sai na chegada, deixa que você tá no seu colo Pra poder ver televisão, pode chegar Sua mulher não tá ouvindo a live, não Não, amigo, mas na época ela era solteira, amigo Tranquilidade, amigo Brincadeira Mas a mulher cria picuinha até com isso, você tá ligado, né? É, pô Vê se tu cria, ela já falou Eu mandei o áudio que ela mandou pra mim no grupo Rapaz, você migrou de lá pro Twitch O que eu comecei a assistir era o YouTube foi Eu digo não, rapaz Não, rapaz Eu confio em você É apenas tudo isso Eu mandei o áudio lá no grupo Já mandei Pra você sair, ô filho de puta Oxi Otário É, o bom que ela não precisou olhar, né? É, é isso mesmo Ela bate na minha cintura aqui Uma bichinha gostosa, velho Um dia que eu conheci essa nã De vista Ela tava andando no escuro Ela e mais de duas amigas, né? Ela tava do lado do pessoal Tava andando de boa lá E eu passando Tranquilamente E do nada ela falou Eu tomei um susto E você tem que ir embora E aí Eu tomei um susto Muito tempo De um anã que é prostituta E fica contando as histórias dos clientes dela Caralho Eu já vi até essa anã E ela é só Ó É, mamilha É, mamilha O canal dela deu saudade O Pau de Jota maior que ela quando veio isso, né? Daphne Ananzia Justamente Ah, ela fechou o canal Pô, amigo Acho que a prostituição deu muito f*** do mundo Eu ia trocar o meu apoio esse do imundo pra ela É, pra que é isso, velho? Falaram que ela estuda direito Rapaz Ô Douglas Você é daqui de Maceió, velho? Ei Ah não Daphne Ananzia Pensei que era Eu pensei que era Define Ananzia Ela estuda direito Eu digo Pô, será que ela faz de Sesmac Com o cara do Sesmac aqui também Que estudou com ela? Hahahaha Ó, o Nash tá perguntando, ó A mina do mercado tava usando o Field in Town? Não Ai, Deck, velho Hahahaha Aí é f*** Silêncio da p*** Peraí que eu tô vendo as perguntas aqui Ó, o Tuna Deck tá perguntando Perguntou pra você e pra mim Se um e um é dois O que é dois mais dois é vinte e dois Véi Meu Deus Me faltou incêndio Olha ele Ó, olha os perguntas que os cara lê, mano É o cara aqui, ó Os cara me matou, velho É verdade que você ficou azul de tanto tomar Viagra Não é? Hahahaha Hahahaha Rapaz, quem toma muito Viagra morre do coração, amigo Você é doido, hein? Ô, Vitor, dá um tiro nele Os cara me deu as perguntas aqui, sincera Dá uma boca, mano Dá um tiro nele aí, Vitor Só na baixa Peraí, deixa eu ver aqui, ó Peraí que uma pergunta interessante Qual das alternativas é melhor? Dei a de uma multa em 2.80 Uma mina que não dá o popote, mas faz aquele bola gato, zoeiro Ou a mina que dá o popote, mas tem nojinho de chupar Eu prefiro é que não dá popote e mama gostoso, velho Porque popote é uma coisa... Tranquila Eita, pô, os caras meteram barilhinha aqui, que foi que eu fiz, velho? Hahahaha O cara fica lá e tipo... Um negócio é aquela que o cara bota o dedo no popote assim Pá, tocou o dedo do lado Não mexeu? Tá bem O cara fica só aqui, ó Bota só, deixa só o dedinho lá, como se fosse um botão Fica só tocando aqui, tranquilo Relaxando Aí quando você sentir que o negócio tá bem, você mexe só um pouquinho assim, tá ligado? Como se fosse dizer não Não O cara diz não pro cu Não Tempo acaba de não pro cu, amigo E ela diz ok É nóis, filha Como que a gente chegou nesse assunto, velho? Vitor, te perguntando se você prefere ficar num prego com tétano ou no colo de um Moçambique nu? Não, amigo, aí também é foda Hahahaha Aí também é foda, né, amigo? O peixeiro O prego com tétano é mais legal Ah, não, Iago Não, não, Iago O peixeiroso tá querendo saber como o homem põe a lua se lá não tem porta Hahahaha Se o quê? Como o homem põe a lua se lá não tem porta, o peixeiroso tá querendo saber Eu não sei porque, eu não vejo graça nesse meme, velho Hahahaha O Iago só Eu não entendi, não Hahahaha Nem queira, amigo, nem queira porque esse meme é cancerígeno É aquele que tipo, não tem graça pra galera fossa, velho Não tem graça, é, não tem graça É a sangue Quem não tem graça é você, Manoel Eita foda Eita foda Eita foda Vai rolar a fight aqui, viu? Não é nada, pô, aqui é sua moça Mas não é, tá nem olhando Eu não lio com esses lixos Cê acha que eu vou ligar com esses lixos? Porra Tô logo Chamou de lixo Ô vida, é... LorcaHairCast perguntou qual jogo de terror você pretende jogar Pô, é Dilma Saki É Dilma? É Dilma Deixa eu botar uma naquilo, peraí, mano Da puta Ô é... O Caio Shin tá perguntando O Caio Shin Tá dando uma diga de leitura no caso Leu o mangá King of Gods E já começou o Hokuto Hokuto do Ken Peraí, 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 peraí Tem que matar a vagabunda aqui, amigo Eu tava concentrado em matar a ganga aqui Não tem que matar ela Não tem que matar ela Não tem que quebrar a corda, pô Cortar a corda, viado Não, eu sei No Hulk Oi Pô, conseguiu, ô Culpa Não, não tem problema não, nele Rapaz, eu to no safepoint massa da porra, véi Tô só matando os cara aqui, ó Vai jogar a Agony você, ô Bruno Pô, você bem? O Agony... Tentei tirar a corda, mas não deu não, véi Dez Gonne vai tomar no cu, Neste De novo, desapontes Dez Gonne Já vai jogar o... Vou zerar o quarto já Já fiz, eu não perguntei quando vai zerar a Dez Gonne Mas passou já Como existe salada do César O César morreu há muito tempo Pretendo fazer layout Pra transmissão do Twitch Até então acho que não Eu não sei Possivelmente não Porque eu não quero deixar a tela com muita informação Já abaixo o Naruto brigando na tela o tempo inteiro SMzinho e o Dead Cells Vai voltar não? Vai sim Falando em Dead Cells Teve update pra caralho Eu acho que você vai gostar Cortando sua live ao vivo O Wesley Lice Com essa barba Com essa barba e essas tetas Já pensou em trabalhar de mulher barbada? Não amigo, nada disso Eu espero que a Twitch não venha me boicotar Você tá com a tetinha muito saliente Você já entrou em real life na Twitch? É só umas minas de topzinho lá Fazendo stream, peitura pra cacete Topzeira Mas também é foda O cara não vê nenhum jogo Vê só menino de peito duro na frente Não, mas a categoria do IRL Em real life é só os caras falando Não tem jogo É só a ligação Tô mostrando Ô Vitor Topzeira Ô Vitor, o pessoal tá cobrando o Kamatsu Uma mesa de felicidade de 10 gone É, Kamatsu, isso aí E aí Kamatsu, como é que vai ser? Eu tenho que começar a notar os tempos ainda O cara postou a foto da Nanzinha aqui O Xion Zion Xion O Xion O Xion O Xion O Xion O Xion O Xion Foi só um pouco longe O Black Deaths Ô Caralho, nome do cara Vou chamar de O Ghoul Nordestino Eu não penso não, amigo Porque é o MMORPG Eu tô correndo, velho Deixa eu ver aqui O Frank Magno Lé a pergunta do Magno BR aí, por favor, amigo Já pensou em gravar as DLCs do Alien Isolation, amigo? Ainda não, amigo Porque tu não joga jogo de terror Sei que não gosta Não gosta de sentir medo Mas são bacanas tuas jogatinas com jogo de terror Eu fico com medo, amigo Eu sou Abre o nome do Best VNRJ Manda lá, filho M00SMzinho, cara Perguntar se você vai fazer momentos de felicidade Com Moçambique Moçambique, amigo Dá pra sair momentos de felicidade do Tekken aí, velho Ae, SMzinho China Aqui Quando vai rolar Bloodborne No Game Mais 7 E ae, China Rapaz O No Game Mais 7 Tá pra chegar aí O Eliard Que é o responsável do save Já falou comigo no Face Blocks Diz que tá quase terminando o bagulho Será que o planeta Nibiru vai destruir a terra amanhã Essa seria a última live É quase isso Eu levei um cu e se ele vai tomar me cu Como é no PS4 O save que ele tá fazendo do jeito que eu tô Oxi Eu vi um cu e se agora aqui O save que ele tá fazendo do jeito que eu tô pensando Ele joga os 6 jogos E o 7 não vai pra você Exato, fofo Nossa Olha esse burguê Esse burguê safado Olha o rei do gado aí Como é, pai? Não, o cara joga Eu tô ouvindo, viu? Eu tô ouvindo, meu amigo Eu sou saudade de você O cara joga o quê? Pera aí, pô Não, o cara vai Como é no PS4 Não tem como editar o save, né? Aí o cara vai jogar os 6 new games Pra o Victor jogar os 7 Tá porra O cara é legal Caralho, Victor Você vai pagar quanto esse cara aí, véi? Ô, Victor O olho e paga pra mim Mata o seu cu Mata o seu cu Mata o seu cu O Victor tá fazendo cosplay Teve que explanar isso aí logo em live Ô, Victor E essa última poeta vai homenagem a quem, amiga? É uma boa pergunta, amigo Victor, não tem como você diminuir o delay, não? Rapaz, eu botei, eu cliquei na opção lá, véi Mas eu acho que tem que hospedar em outro servidor, véi O delay tá muito alto, cara Ele tá alto mesmo Quanto tempo, mais ou menos? Ah, uns 15 segundos? Pra mim aqui tá uns 5 segundos Pra mim também uns 5 Esse delay de 30 é padrão do servidor É, 16 minutos E tá com o delay da peste aí? Rapaz, você já tá em outra linha temporal aí, já O delay da cachaça eu não sei não, amigo Eu não sei ainda não, véi O cara aí tá aí na lua, pô Achou a porta lá Vamos pro delay da cachaça Douglas, Douglas Sagem Tem sim, pô O cara, o chefe faz o New Game É porque o Victor, eu não sei Mas os outros é fácil Nada de ajuda na Maria Brincadeira, zueiro Isso aí é foda, amigo A Maria é... O foda é que o cara chegar nesse boss O cara não pode tá xingando muito não, né? Pra não ter problema em casa Ó, o logo da floresta da Twitch Vai homenagear a Cleopiris? Pô, amigo Rapaz, eu parei de seguir a Cleopiris no Instagram, véi Porque ficou chato, véi Eu tô achando ela uma mulher muito vulgar, tá ligado? Ela é drogada Oxi Mas... Ela passa os banhos de lã Primeira balada O problema todo é o seguinte, véi Primeira vez que ela começou a fazer plástica pra caralho Ela já perdeu aquele feeling que tinha antigamente Aquela paixão que existia em mim Não existe mais, né? Ela ficou pare... É como eu falei, eu sempre falo Ela parece... Tem foto que ela parece o Lula Molusco na aula de artes, véi Todo bonitão, quadradão, pá A Lula é clima dela, meu amigo Zoeiro Não, mal como ela também, sem problema nenhum E segundo que ela começa a postar história conversando merda Aí depois disso, começa a andar com uns viados escrotos Os caras todos parafatos, estilo Davidson, assim Aí não, filho Tá bom conversar, boa até aí Aí é um rolo do caralho Os caras... Todo mundo querendo causar Ué, todo mundo querendo causar Qual a diferença disso para aqui para o discórdia? Eu não vi diferença nenhuma Não, amigo, mas a diferença é que os caras dão o cu com força e quer dizer que... Não, quer dizer que dá o cu mesmo, tá ligado? Tô fio 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 Tiago, tem uma pergunta interessante aqui Quase caiu na boca SMzinho, o que você acha da situação de um rapaz de 18 anos que só beijou uma vez na vida E ainda foi porque pagou 20 reais para a mina? Tô fio Meu amigo, no jogo da vida você fracassou, tá? Rapaz, o negro dizendo que você fracassou no jogo da vida Essa é a sua situação Eu não queria dizer muito não, mas tá meio ruim mesmo, amigo Mas é aquela coisa, amigo A saída para ele é ficar rico Essa é a saída para qualquer problema, tá ligado? É aquela coisa, amigo A vida é uma caixinha de surpresas Quando você menos espera, você tá transando Oxi Não é não, Manoel Tô errado Tá não Então pronto, vai tomar do seu cu Ô, rapaz Caralho, velho Precisava disso, velho? Eu quero lhe ajudar, você sabe disso? Dá essa ajuda aí, você pode passar para o Gianni Obrigado Perguntaram se você segue o Pablo Vittar no Instagram, Victor Porra de Pablo Vittar, rapaz Ô, Victor O Peixeiroso tá perguntando se é normal pesquisar mulher múmia nos X vídeos Mulher múmia, velho Microfilia que porra é essa, velho? É, tem as paródias da múmia, pô Rapaz, esse cabeça é um pau no cu, velho O cara já clipou o bagulho, velho Opa Opa Ô, Arquineon O meu pai não gosta de videogame, não Meu pai é daquele cara das antigas, velho Que gosta de jogar bola e tomar cerveja Reginaldo Ross E o dominózinha no frente do bar? Tava um vídeo jogando bola com ele Vando Meu pai tá nem correndo com aquela pança dele E o dominózinha no frente do bar com os coroas A gente sempre enrola, velho Calça leg é igual ao caldo que nó, deixa qualquer galinha gostosa Eita porra do The Ob, essa foi deep, velho fucking deep Tipo o teu colo? Não Tá na hora, tá na hora de quem? Tá na hora do... Vou deixar vocês com a imagem do nosso amigo Corveiro O Gravedigger Gostou, Iago? Ô, aí sim Você é o cara que se finge de morto pra dar o cu ao Corveiro Agora não minta pra mim, não Então, só basta pedir uma vez Só basta pedir uma vez pra gente ficar hostil aqui, pra gente ficar feliz Olha a cara desse filho da puta Iago já tá gamandando o Corveiro Mandar uma pona com o Douglas Seix, do Gubong, do Khalidin, do Leviathan, do Manuel Júnior, do Peixeiroso Do Ruthless, do Enki192, 182, perdão Do Rocker Sky, do Maitre Neve, do Nilo Lopes, do Lobo da Floresta e da Twitch Do Mamute1280, do Benro Nunes, do Lucy Stark, do Aker, eu vou chamar você de Arqueron Do Cross, do Crossovrão, caralho, é só nome doido, velho Do Artifact, do Maninho, do Gleitson Ribeiro, do Jebea, do N Master, do Nest46, do Venarkam Cadê a risadinha de safado do Somália? E aí, mano? E aí, mano? Os caras estão ganhando vocês sonhando Mandar um pão no cu do DiegoCM005, do FernandoDorg36, do QuiraxD3, do Bananinha20, do Felipe Aurelano, do Alisson MK, do Soldo e do Hendrik, do Jorge Aeron Sérgio, do Amon7720, do Vini Ferreira24, do Davi Pulga, do Chiminesf... O quê? Chiminesf, do 1088, do Alanzu, do BR, do Alanzu, do 436, perdão, do Randur, do Nome Fácil Pro Imundo Ler, do Renan Morales, do Sol, do Wesley Sly, do Jorge Barcelos, que não pode comparecer com a gente hoje, que ele está no trabalho É isso aí, amigo, trabalho que o Brasil vai pra frente, pelo menos alguém aqui tá fazendo alguma coisa Essa stream é patrocinada por... Pães, Bela Vita e MRJ Sistemas Ah, Vita Não sei se... Caralho Você é um negro, né? Caralho Black, Black, please, Black Dá um mudo de 5 minutos pra ficar no cantinho do cachorro Eu vou chamar você de cigarro Porque tem uma marca de cigarro chamada Black Já pra ficar no contexto Essa foto eu não quero não O patrocínio dessa live é de MRJ Sistemas e Pães Bela Vita Para um amanhã de monitoramento saudável Cigarro Black Monitoramento gostoso Tem que colocar patrocínio Cigarro Black também É Patrocínio Cigarro Black Não fuga Ele vai roubar a sua vida Drogado nem a gente Que bicho para o cú Mila Molusco na aula de artes é o novo símbolo da extrema direita do Brasil É, amigo, sabia disso não Sabia que a Cleopini chegou nesse patamar não Eu só queria transar com ela mesmo, não queria muita coisa não Opa Alguém tá querendo receber um áudio Não, amigo, assim, eu já disse a minha namorada, velho, já Diga pra se fosse a Cleopini aqui Eu mandava ela mamar e não tem problema não Eu chegava aqui Ah, então, verdade Cleopis Eu chamava ela de Cleopis, que é intimidado, né, Cleopis? Cleopis Come on, Cleopis Ela ia chamar você de orelha Fala, fofo Tem que falar uma explicar isso aqui, ó Só um chupinho Tá tranquilo Tava conversando com a Anissa, pô Tava conversando com a Anissa e ela tava menstruada E aí, você faz só um chupinho Deixa eu ver aqui, ó O M Delgas falou O que fazer com a garota que tem namorado, porém, fica de olhar torto a todo momento Observação, tentei ficar com ela no começo do ano, mas o atual namorado foi mais direto Cloroformia Eu ia fazer uma piada, mas deixa eu falar Deixa eu ver aqui, ó Daqui a pouco eu respondo você, Delgas Black Lynx SMZ O King of Gods A novel de artes marciais É cultivo de poder Naquele estilo do personagem fraco Que vai treinando O King of Gods Eu tô lendo A Tales of Demons and Gods Que é Nesse mesmo lábio que você falou aí Deixa eu só responder o Delgas Delgas, é o seguinte O importante é botar a gaia Já dizia o filósofo do pai O que é isso, filho? O que eu ia dizer, esse Delgas aí Respeite a menina e o rapaz Vá atrás de outra Tem um monte de mulher aí, velho É, tem muita mulher Respeite ambos E vá atrás de outra Não, é aquela coisa, velho E vá se fuder, seu imundo Se fosse ele, ele não ia querer tomar a gala Deixa eu falar, deixa eu falar Porque é o seguinte, velho O negócio é desmoralização Os caras não querem nem pela mulher Os caras querem desmoralizar Que eu percebi isso Depois que o vigia Queria pegar a mulher do cara Que trabalha perto do escritório O cara que mora lá perto E a mulher do cabo é gorda e feia, velho E o cara chamou ela pra tomar uma cerveja ainda Eu não entendi Eu não entendi nem como é que é que ele vai Eu como aquela mulher Mas o cara Ele deve ter um mapa, né, filho Aí meu pai falou Meu filho O importante é botar a gala O cara quer nem saber Se é mulher feia, bonita O cara quer desmoralizar O pé de pano O tal do pé de pano É um filho da peste Mas, amigo Você tem que respeitar as pessoas E é isso mesmo É que nem Uma vez O meu professor Falou pra mim Existe a lei do ouriço O ouriço é o cara Que tá quieto No seu cantinho Mas o que Onde se pisar nele Ele fura Ele não corre atrás Ele não corre atrás De ninguém Ele tá ali quieto Com a sua toca Mas pisou Ele furou Pisou Ele come Eu particularmente Não boto ganha não Alguém Alguém escreva isso Num livro Que ele é o novo Friederich Nietzsche Cara Cadê o Jorge Pra contar essas histórias O Jorge Aquele puta Ele deve estar roubado Tchamos, Vitor Caralho Tem um cara Ali com o nome De macho Do SMzinho Eu tenho um áudio Eu tenho um áudio De uma história Do Negroso Posso botar aqui Fica à vontade Meu amor Deixa eu procurar aqui Ô Vitor Esse professor Você falou É o mesmo Do Harry Potter É não É outro Que é o professor Do Harry Potter Lá E Se você Inversilir Microcefaleia O que você Faria Microcefaleia O que você Faria Mas Isso me lembrou Uma vez Que um cara Que ajudava comigo Que era escroto Pra caralho Ele Chegou pro palhaço Tava no aniversário Da gente fazer Quinta hora Seja sério Aí ficou com aquela Cara meio triste Só pra escrotizar O palhaço Mesmo Ah o cara Que foi que você Tá triste Meu pequeno Meu primo Tá doente E ele tá com o que Ele tá com a elefantia Zinha pomba Tá com a elefantia Tá com a elefantia Tá com a elefantia Meu Deus do céu Tá com o palhaço Que passou a rir Que sua porra Filha da puta Esse mamuto Ele tem problema Ó o Manuel rindo Aí ó Ó com a autorização Prévia Vou colocar aqui O áudio Tá Aquela história Do cara Que tinha acabado De construir Um prédio De 15 andares Tava dando O último arremate Lá em cima Só que como o prédio Era novo Os elevadores Ainda não estavam Funcionando Os cara Levava tudo Lá pra cima Só descia Quando acabava O serviço dele Aí ele tava lá Trabalhando de boas Alto pra caralho Ele olha Tá vendo um sujeito Lá embaixo Fazendo sinal Pra ele descer Ele não conheceu Ele falou Peita porra Que será Será que alguma coisa Com a minha família E tal Aí desceu O zoeiro Lá embaixo Pra falar Que o cara Era um mendigo O mendigo Olhou pra cara Ele falou Ô meu patrão Me arruma o troco Aí o cara Puto pra caralho Olhou pra ele Assim Com o olho apertado Fez Tá bom Vamos lá em cima Chegou Subiu Subiu Chegou lá em cima Ele Rapaz Tem um não Meu Deus Meu Deus Esse foi em qual vídeo Véio Rapaz É um antigo Didactoso Era no Sincerous Charged Eu acho Esse é o meu nome Sincerous Charged O Victor recebeu Uma mensagem No PS Com a dele De um cara Chamado Bullhamper Meu Deus Boa noite Senhores Boa noite Meu Deus Eu reciprocalo Um May Vem Me No Não Ai Eu Os Bancedos Não, tem um celular, velho. Só um instantinho. Não, é, lá em... Só um instantinho pra seguir ele, tem notificações. O mundo tá ativado isso, mas não... Doideira, velho. Então, veja se tá aí outra aba do seu e-mail, velho. Ô, Delgas, eu não li Sandman ainda não, velho. Mas eu pretendo ler. Eu tava até conversando com o David sobre isso esse dia. Você já viu a quarta menina super poderosa? A Cotinha? É, amigo, eu tô sabendo quem é agora, hein? Que isso? Que isso? Que isso? Ela é negra do cabelo azul, amigo. O que você acha daquele garim que achou um PS4 no lixo? Um rapaz de sorte, viu? É, é. É todo dia que você vai... Tranquilizar, né? É um rapaz de sorte que precedeu um menino de muito azar, né? Exato. O que tirou nota ruim na escola. Ô, ô, esse aí eu não vi não ainda não, velho. Mas eu tô terminando de ler o Greenblood ainda. Uma multipotência você consegue mexer a pica sem piscar o cu. Não. Caralho, é. Esse mamuto eu tô me lembrando. Tem probleminha esse mamuto ali. Tem probleminha. Não é, velho. Rapaz, eu me lembro de uma piada, velho, que os caras fizeram. Olha o Sérgio Tanque ali. Que os caras fizeram lá. Difícil não é chupa a cana e assobiar. É mexer a rola sem piscar o cu. Doideira da porra. Ah, manocul, mano. Vai que manocul já chega, velho. Oxi, oxi. Cali, você é um cara que tira uma foto com um travesseiro na frente, velho. Não vou colocar o nome agora porque eu tô longe demais. Com queira disso eu coloco. É o Cali, ó. Ó, o Felipe Arellano falou daquele cara que achou o PS4 no lixo. Ele falou que o cara não tem sorte não. Porque será que o cara tem TV pra jogar? Poxa, meu Deus. Que medo. É. Teve doação, velho. Pô, teve doação, amigo? Eu não vi não. Eu não vi não. É, várias, viu? Eu não vi não, pô. Parecendo a tela aí. Eu tô alheio. É porque é o seguinte, velho. A tela das 30... É... Não dá pra ver tanta coisa, velho. Às vezes eles são pequenos. Eu tenho que aumentar essa porra, velho. O Victor vai morrer. Rapaz, se ele focar em conversar no Discord, jogar o jogo, ler o comentário e ainda ver as doações, ele para de respirar, pô. Tem que focar em alguma coisa. É, tem que focar no jogo primeiro, comentário depois e... É isso aí. Uau. Então, amigo, obrigado pela doação. Me perdoe se eu não consegui vê-la. Não aparece pra você a doação assim, a imagem que a gente vê? É porque eu já deixo o OBS aberto ali por conta disso, que ele aparece no OBS pra mim, tá ligado? Só que eu tenho que botar um som do... Pra fazer um som, velho. Ô imbecil, abre o bagulho do StreamElements aí, porra dashboard. 3 Labs. 3 Elements. 3 Elements. Ele não usa Labs. É mesmo, amigo. É mesmo. Tem que caber essa merda aí. Deixa eu fazer isso aqui agora, velho. Pra gente não ficar hostil aqui. Pra gente ficar muito feliz. Beleza, amigo. Boa sorte. Obrigado, velho. Obrigado, velho. De nada, amigo. É com Deus. Foi só ele não, né? É com Deus. Tem que trazer o Paulo Guida pra ajudar. Já vou. Puxi. Boa noite aí, amigos. Boa noite. Boa noite. Ó, o Soudite tá falando pra colocar um som quando tiver doação. Não, vou fazer isso, velho. Colocar um HP. É a segunda live, porra. A live foi o quê? A outra. Ontem, né? É. Começou ontem. Ontem, ontem. Ô, Victor. Vou perguntar se você prefere levar uma tesourada na cabeça da rola ou comer uma galera que vem, não? Já foi essa. De novo, de novo. Verigrim, né? Verigrim. Cara, eu vi essa porra aí. Falei assim, eu não vou perguntar isso, não. É sacanagem mais. Ainda bem que você não perguntou. Rapaz, por que vocês não fazem pergunta pertinente, povo? Pertinente, ah? Que isso, hein? Depois de deixar minha deda, tô me enrolando aqui, tô me perdendo. Fala. Agora estamos com 333 pessoas assistindo essa maravilhosa stream. É. 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 Fala-se. Ô, Victor. Fala. O Sr. Edu tá perguntando. Como tá essa nova jornada pela Twitch? Acabei de chegar. Amigo, tá bom pra caralho. Eu tô curtindo aqui, velho. Agora ele tá chegando. Ontem fiz a live de teste, a gente colocou música. O bagulho foi zoeiro. O som foi... A gente colocou o som na música, pá. Som na música. Som na música. Som na música. É. 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 Meio da semana. Fica na Twitch mesmo. É. 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 A placa de captura que faz esse trabalho, tá ligado? O Naruto brigou ali. O Naruto tá com a festa ali brigando, hein, velho. Rafa. Você acha que o Rocker Sky já tá com promoção de 50 centavos do Bola Gato? Ô, amigo. Ai dentro, filho. Mas bate que vai tomar de seco. Que é isso, Rocker? Mas o Belato quer ser vizinho. Nada disso. Eu vim treina de graça pra todos. Desistir não, oh, Kaioshin. Desistir não, velho. É por que não é tão simples quanto aparenta ser, velho. Tá ligado? Tem um... A distância, é foda, velho. Oh, Otávio. Eita, você já viu Trigun? Trigun da hora Vai, corre FOLA Jigs Corre FOLA Já viu Trigun Trigun da hora Caralho Passei mal de rir daquele video do Crash É amigo Crash foi zoeiro Pesado Kamatsu editor top Trinta pra quarenta e dois, faltou oito Imagina se recebesse Só ele pra fazer um Tá sendo pago não Rapai, que é isso, Kamatsu, diga ele aí Que ele deu mil reais Eu sou um remunerado amigo Isso aí a gente já marcou com o Kai A gente vai pagar uma Uma bitch pra ele Pra ele tirar o atraso Quando você vir pra BGS Dá uma passadinha na Augusta Você vai se sentir em casa Vai tomando um cu Tô ligado pra Augusta É um lugar de travesti Na Augusta não é um lugar de travesti Eu tomo uma luta É uma luta amigo É Freikaneca ou cabaça Freikaneca não é de São Paulo não amigo Porque eu não ando desses lugares aí não Aí já que você manja bem pra caralho Na Augusta tem de tudo pô Rapai, o mais doideiro é que eu roubei o cavalo Saí daqui Voltei pro mesmo canto Os caras tão tranquilos, tá ligado? É daquela coisa Eu volto no quarteirão e tá tudo certão Achei que era a Fênix Só de mais um a Fênix Rolado e uma luz Beleza amigo Qual é o seu nick antes que eu não vi não Na mensagem anterior Caso você tenha colocado Oh meu Deus Seb Eles me arrestaram Isso não foi minha culpa Esse jogo tem as missões que tu vai passar raiva viu Vitor Mais? Ah, ele tá indo bem até pô Honesto 046 Assemizinho Já viram um vídeo em que o marginal enfia um Minion roliço no cu? Oxi Isso não erra velho? Pra que isso? Mano Eu tenho que rir velho Eu tô rindo aqui dessa pergunta O cara faz o que velho? Enfia um Minion roliço no cu Rapaz eu nunca vi esse cara não velho Eu não vejo esses vídeos não amigo Eu procuro outras coisas É doideira da porra né velho Gostos diferentes Que inscritos são esses que vocês tem Cada um gasta a internet da maneira que acha apropriado É Que inscritos são esses que você tem vindo? Porra velho Lacei o filho da puta Mas o filho da puta Tá correndo pra caralha Mertabeleu o cavalo Oxi o cara atravessou a corda Ele tirou o chapéu no cara com laço Não o cara atravessou a corda Você viu que doideira? É tu tem que se aproximar dele tá? Pra amarrar e colocar ele no cavalo Pra prender Então tem que se aproximar primeiro Pra amarrar o cara E depois Pega ele e bota no cavalo O Vitor não consegue imaginar que tem que fazer isso Vai matar o cara Arrasta ele pô Arrasta ele pô Arrasta ele pô Rapaz esse negro É igual fizeram com ele É igual fizeram com ele Tô 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 Já É, eu não gosto muito dela, não é ela mesmo. Não preciso curtir foto antiga antes. Olha o John Luke ali, ó. Não sinto ciúme. Você é fã de K-Pop? Não, quem é fã de K-Pop é o Kalil. E o Noobly? E o Noobly? O Noobly é cantor. Porque eu sou coreano. Eu sou nem cantor, nem coreano. Ah, você é só dançarino, né Noobly? O Victor fala que o Noobly é cantor com convicção tão grande que dá até pra acreditar. Pior que é esse, o Victor é um sonho. Ô, 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 ô Bioco, aí é fã, amigo. O Bioco, o Filha Peste, essa pergunta é sem futuro. Ô, zoeus. A música é só nas lives de segunda a quinta, pô. Na sexta que vai pro tubo tem como colocar a música, não. Porque senão... No Shop-Trem, velho. Shop-Trem, que pô, Shop-Trem, Kalixinha? É um sex shop, velho. É aquele pessoal que passa nos trens vendendo coisa, tá ligado? Vendendo fone, vendendo comida. É assim, velho. Não, aí não. Vendendo... Fanfleto da... Campanha da... Da Dilma. Vendendo fone, velho. Vai tomar no cloto quieto aqui, filho da puta. Comprar um brinquedo de mentira, velho. Rapaz... Sei lá, velho. Eu prefiro a boa e velha punheta. Não, é mais gostoso porque você se conhece, né, velho. É aquela coisa lá, você já tá intimidado. Você olha pra sua mãe, ela olha pra você. E o seu pão já balança sozinho, velho. Tá ligado? É um cento dentro do mundo da porra. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Quando você olha pra mãe, ela dá um sorriso, né? Você já usou um masturbador? Não. Nunca usei um masturbador, não, amigo. E aí, o Discota é filho da puta. Obrigado por fazer isso aí, amigo. Temos quantos imundos aí na putaria? 311. Ole moly, baby. Agora 323. Ó, o... Cadê? Ô, Piolho, ainda não, mas depois eu tô... Na próxima já vai tá com isso aí padronizado, hein, amigo. O Luxo tá... Tá querendo saber se você tá lendo o Nanatsu no Taizai ou tá esperando o Animo. Eu tô esperando o Animo só. Ah, pergunta do cara, velho. Cadê ele aí, Domingo? Mamute... Tentar tocar flauta com o cu. Caralho. Parece foda, velho. Tentar tocar flauta com o cu. Pô, esse Mamute, velho. Eu nunca tentei, não. Nem de flauta eu gosto, velho. Tem probleminha. Boa noite. Com o cu, o Victor só toca outra coisa, né, Victor? Nada disso, amigo. Cunheta. Cunheta. Cunheta é foda. Já vi o Wolf's Rain, eu já ouvi falar, velho. Eu tenho até baixado o anime dele pra assistir. Só que eu não cheguei a assistir, não. Viu o jogo do Nanatsu, não curto, não, o jogo do anime, não. Valeu aí, Magno, filho de Kenga. Quando quiser colar no Discord, fica à vontade, hein, filho. Ser apoiador e mudo nessa merda aqui. Ó, Vitor. Gena, Lucas. Essa é a mesma. Você acha que a alta do índice Bovespa aumenta ou diminui a possibilidade de você dar no cu antes do fim do mundo, cara? Agradeço, amigo. O cara tava aguentando dele. Rapaz, eu já sabia que era dele porque o Iá começou a rir. Quando a pergunta é muito grande, é dele. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Esses caras são uns pau no cu, velho. Que bicho pau no cu, velho. O cara não tava perguntando, Vitor. Ó, amigo, eu só queria que o mundo já acabasse em Bruxeto pra eu morrer fudendo, velho. Vai ser um doido dele na porra. Eu tive que tirar o fone, velho, porque eu tava aguentando, velho. Ô, Vitor. Fala, moleque. Muito tempo que não rola isso aqui, eu vou... Tem a galera pedindo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Manoel, eu tô achando que a primeira coisa que você vai fazer quando me vai na BGS é pegar no meu pau. Eita, vai se fuder, viado. Primeira coisa, quando eu chegar lá, Manoel, você vai pegar no meu pau e vai dizer, agora sou eu e você, meu gostoso. Você fodeu o Moçambique. Ei, eu, ô Neste, nunca dei foda de Maceió não, filho. E o, ô, 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 ô Tuna, Tuna Deck, rapaz, eu assistiria sim, velho. O anime do Dark Souls. Peraí, estúdio Pierrot é aquele do... É o bugado lá. Ah, não. É o que fez o Bezzeck, né? É melhor, é melhor esperar sair um porno do Dark Souls. É só você procurar que tem. É, tudo se acha, né, filho. Ô Vitor, perguntando se é verdade, se chover pique, você bota o Kurabi. Brincadeira, meu. Ô, ô Divine, até então eu não tenho parceria com a Twitch, velho. Por isso que o botão de sub não tá liberado, velho. Doideira da porra. Shadow of Denny. Mas o apoiador que é mais barato. Também, amigo. Você tem a sua opção de virar o apoiador do amor. Pra ficar mel. E como eu faço isso, Vitor Snezinho? Aqui, no cartão abaixo, tem o nome Apoia-se. Com todas as informações necessárias. Você quer falar da faceta de barra? Parece aquelas raras de intrigamento. E Vitor Snezinho. O foda é aquela coisa, né. Agora, traduções de músicas. Tá bom, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Boa, velho. Desculpa aí, velho. Desculpa aí, velho. Aí o cara vai... Ela diz que te ama. Fala que me ama. Fala que me adora. Todo mundo gosta de ir no caminho distante. Porque a vida é lá embaixo. É uma tradução muito doida, velho. Era que nem aquela do... Do Mussão, velho. É... Pô, deixa eu me lembrar a música, velho. Pô, deixa eu me lembrar. Eu quero me lembrar com a porra da música, hein. Ó, enquanto você lembra aí, o Thiago Game... Do you understand? Do you feel the same? Is my only dreaming? Rapaz, era foda... Na tradução do Mussão, velho. Nesse bagulho do... It's my only dreaming. O cara falava... Ele é o maior do time, velho. Ó, o... É MNK182. Esse amizinho... Galera fala mal do estúdio Perro por causa do Naruto. Mas deveriam assistir a Katsuki no Iona. Animação do caralho. Acho que eu já... Mas não seria do Bessack, não, velho? Não, é o Naruto que vem todo bugado por causa do Perro lá. Quando eu assistia o anime do Naruto, eu achava massa pra caralho, velho. Aquela... Aquela luta do Naruto contra o Pain. É, aquela mesmo ali. Rapaz... O que que aconteceu? O que que rolou? Que a galera... Você vê o minório e você descobre. Mas o Naruto é bugado. Ah, vale. Mas o Naruto é uma merda aí mesmo, então pode... Pode passar daí. É, porque o Naruto em si já é ruim, velho. Obrigado, Jorge. Fico feliz aí por ser um ótimo streamer. Mas o Naruto é um lixo mesmo, na moral, velho. Calil, Calil, Calil. Você, Calil, ultimamente você tá... Um viadinho menstruado, velho. Um viadinho... Com diarreia. Tudo pra você tá ruim. Mano, Naruto é uma merda, pô. Não, eu sei que Naruto é uma merda, mas o cara é... Vitor, leia... Vitor, leia o comentário do macho. Oi, oi. Semizinho, Rock. É, o macho... O macho da Semizinho teve um trecho ali em inglês. Leia o comentário dele aí, por favor. Peraí, é... Vocês dois aí... Seu... Cearense, filho de puta. E você, paraibano, imbecil. Pode deixar o nosso amigo Zion falar, porque ele estava tentando e vocês estavam interrompendo. E vocês que são dois moderadores. E você que é um rapaz que é... Anão. Também. Negro. Vamos lá. Pode falar, Alzaio. Lê, por favor. Eu fiquei sem jeito agora. Fale o comentário do macho do SMzinho, rapaz. Eu achei que não consigo ler o nome, já passou. Passou não, mentiroso, velho. Tem inglês. Olhando toda a emoção no meu jogo do amor do amor do amor. Neste oceano sem fim. Finalmente, o amor do amor não sabe nada. Oh, rapaz. Que isso. Que isso. Eu não entendi nada. Que isso. Que isso. Peito bom do rolo, amigo. Um poupou e tá melhor. Dois newcomers, aqui é o poupou, hein? Vou fazer o quê aqui, hein? SMzinho. Você já comeu um quito e um petróleo sem querer? Não. Oh, oh. O rapaz da espada. Eu pretendo ler o... Continuar a leitura do Monster Hunter, velho. Monster Hunter? Porra, do Hunter Hunter, velho, caralho. Perdão. Alá, oh, Victor. De novo, como eu falei, tem gente que não sabe o que é essa parada do Naruto. Olha lá. Nicholas Line. Que merda é essa do Naruto que aparece toda hora? Naruto, amigo. É o Lutz. Que moraliza o papai na grana também. Essa carroça tá foda de correr aqui. Caralho, o Victor. Nossa, Deus. A carroça faz difícil sozinha, viado. Esse cavalo é usuário de cocaína. Comer só a carroça com bugada. Parece que o Victor usa carroça pra ir trabalhar todo dia. Sabe o que é mais irônico? É que a gente tá falando mal do Naruto, mas ele que tá patrocinando. O Naruto que tá pagando aqui o bagulho, velho. É, o Naruto tá brigando com o Sasuke lá, porra. Bota o Naruto pra brigar, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Não, eu parei de ler o mangá. Eu caí. Eu parei de ler o mangá do Hunter x Hunter, porque era muita conversa da toa, velho. Eu fiquei cansado, porra. Cansa você... Vou botar uma página nova de mangá e do nada tem uma bíblia lá esperando pra leitura. Onde aparece um salmo em que Jesus fala, Deus fala, mate seu filho. Só na zoeira. Rapaz, olha o tamanho da pergunta do Neste ali, velho. É, mas é... Quero ver alguém ler essa pergunta do Neste aí. Peraí, eu li, eu li. É bait, pô. É bait, pô. Não, não. Deixa o Everton falar aí, pô, na baixa. Mas é bait, pô. Não, não, não. Peraí. Você já falou que não é legal essa pergunta de live ao vivo. E é... Mas eu tenho. Tem um desenvolvimento, amigo cigarro. Tem um desenvolvimento pra isso. Agora eu posso ler a pergunta, eu vou ter que desmontar. Não, não. Agora pode ler. Pode ler. Mas o nosso amigo cigarro aí, o Cigarrilha tá foda, hein. No último relatório de desenvolvimento. Foi divulgado acerca da Operação Lava Jato. Foi divulgado em que, em certos áudios, Lula se comportava de maneira estranha. Falava coisas sem nexo. Como, por exemplo, foi divulgado um áudio que o ex-presidente da república... Ah, manho. Já tá rindo. Falava com o tom de voz baixa do normal. E o avião vivo. E aí, velho. Oi. Manoel, Manoel. Eu não sei, eu não sei por que vocês... Desse... Desse... Desse clã aí, desse clã sem zala. Só desse jeito, velho. É o clã do Moça, pô. Tá vendo aí, pô? O negócio foi bem construído, pô. A gente podia até... Sei lá, velho. Homenagear o Sérgio Moro. Tô lindo, mano. Esse cigarro ainda vai... O comentário do Alan Zuno me matou aqui, viu. Qual foi? Esse cigarro fica tampalhando na live. Meu Deus. Eu vivo pra... Não, o pior de tudo é que o... Aí dentro, minhoca lá, minhoca lá, amigo. O pior de tudo é que o Everton faz força pra que a gente entenda o que ele fala, tá ligado? O Everton fala muito rápido pra meras meides humanas compreenderem, pô. Ó, no Nordeste, as carroças são como o carro. Os cavalos são como as motos. E os cangaceiros são como as pessoas. Vai tomar no rosto, ela tá no mato. Faltou as lanchas. Cadê as lanchas? Tá no seu cu. Eita... O que é isso, velho? O Trojanos não pode correr antes de... Cadê? Neste 46. SMzinho, joga... Essa bituca é foda. Ei. Ô, bituca, depois tem que deixar a pessoa a cavalo nesse jogo. Eu sabia que tinha uma minhoca ali, ó. Vamos mandar... Tá na hora do salve da galera aqui, amigo. Nove e meia, hein, amiga. Rapaz, ô Mamute, vai tomando seu cu, rapaz. Barba grande é ruim pro cara comer macarrão e sopa, velho. É uma desgraça, meu irmão. Uma vez eu tava comendo a sopa e a barba entrou dentro, velho. Vai tomar no cu. Fiquei muito puto. Mas primeiro você bota a barba dentro do pote de sopa? Não, amigo. É porque ela cai sem querer. É uma doideira da porra. Então, mandrão pau no cu do Jefferson Dix, do... Arte... O quê? Artific BR, do Pecheiroso, do Maitre Neves, do Ivan Nogueira, do Benro Nunes, do Danilo Lopes, do Branderi 14, do Jorge Ironside, do Jonathan Miller, Brasília, do Michel Tindale, do Leviathan, do Zidane, do Thiago Gamer, do Noctis, do Discotter, do Alisson MK, do Filipe Arellano, do Adrian Nogue, do RDS 075, do Mr. Render, do Deadson, porra, meu irmão. Do Breno Redshort, do Dovaquim BR, do Valdir 38, é o Careca Sujo, do Soldi, do Isibal BR, do Isibal BR, do Vataraz, do Ivaldir, do Dan Gol, do 1088, do Norberto Filho, do Amon 7720, do Luzi Elder, do Max Henry, dos Will's Death Angel, do Otávio RB, do T-Logo, do... Do Die By The Sword, do Malzinho, do Ju... Porra, Ju Baltali, velho, caralho, amigos. Do Caos do... Do Caos da Azul, do Eduardo Maulas, do Bolsonaro Petista, do Dick Joy Pop, do Natan 25... Dick Joy Popoi, porra. É Popoi, velho, é o doideira da porra, porque tem muito X em botão ali, é o doideira da porra. Do Carlos Ricão, do Sangue de Dragão, do Lucas Rotaro, do M. Pedro, Toninho com essa galera do Tio Marreta e da galera nervosa, foda-se. Essa live é patrocinada, porra? Pães, Bela Veta e EMR Jota Sistemas. Tô esperando o Manuel me atrapalhar. E o Black Cigarro? O Cigarro. Ó, o Enigma do Adilson tá querendo saber se a live vai acabar às 22. Vai, vai, às 22. Enigma do Adilson. Adilson. É, menino, ele quer saber como é que vai passar aquele cara do vídeo, amigo. A tela do Adilson é essa, descobri como é que é aquele cara. Caralho. Ó, aí o Jomi já tá com 160 piru dentro dele, amigo. Ó. Ó. Meu vozo. SMzinho, processador i5 ainda tá bom pra jogos ou é melhor investir no i7? O Engolve quer saber. Eu não mocho muito não, velho. É a galera aqui que poderia te responder melhor isso aí. O i5 ainda dá pra ele, velho. O meu é um i3 e eu ainda jogo tudo. Aí tem um FX6 de 300 de jogo. Eu tenho i5 aqui e jogo tudo de boa. Se você for comprar um novo, o pessoal tá recomendando aquele Ryzen da AMD, velho. Você vê o que é que se encaixa no seu orçamento aí, você compra. Eu jogo GTA 5 no Windows 98. Nada, nada, velho. Não compro a Uber na minha calculadora. Ah não, isso aí não é difícil não. É, não é muito difícil não. O jogo já foi feito na tua foda. Só não perrei com a Dell agora, cara. Com a Dell? Qual tá aí? Qual tá aí? Qual tá aí? Olha, eu mandei aquela foto que tava lá no ProCom pra fazer uma reclamação contra o notebook. Comprei um notebook novo lá. 4 mil reais nele. E a porra não funciona? Puxa. Brincadeira. Sinto cheiro de treta. A gente falou que só vai aparecer um ralador de coco. Eu tô achando que o Zan vai usar esse momento pra adquirir verbas monetárias. Sinto cheiro de treta. Sinto cheiro de treta. Que processos, hein? Sinto cheiro de dinheiro. Por acaso, você é do sertão do Ceará? Ei. Sozinho, o que é que você tem contra? Não, tô pedindo pra ele dar o caso a você, né amigo? Ah, tá certo. Desculpa aí, amigo. Não, eu que peço desculpa aí por querer lhe ajudar. Pau no cu. Pô, o Thiago Gamer tá querendo saber. S, amizinho. Como não se apaixonar, mas depois de ter levado fora de três... Não uma, não duas, mas três garotas? Poxa, são três? Vira gay. Tá bom, amigo. Sênia, tá bem? Tá achando que as meninas têm obrigação de ficar com você? Sêndia, ainda bem que você a levou fora. Cara, você teve a coragem de ser ousado? É. Você ainda foi o Thiaguinho, ousar de alegria? Porra, ainda fala de mim, que eu fui abusar. Deu certo não, amigo. Eita porra. É verdade que o Pabllo Vittar é o verdadeiro dono da Pans Bela Vita. Ei... Polêmica, hein? Polêmica. Porra, velho. Fala que não. Polêmica. E aí, Davidson? Cadê o Davidson? Mr. Marston... Acho que até ia ficar. Já morreu. Essa história do Pabllo Vittar é igual que o Fernandinho Beramar é dono da Guanabara e sócio na Globo. Não, na verdade, o Fernandinho Beramar, ele comprou um helicóptero dentro da sala do Itára, o cara pode ser dono de tudo mesmo, velho. Olha, Alagoas é considerado o estado mais pobre do Brasil, mas eu acho que isso é mentira do governo para mascarar o quão fodido está o Rio de Janeiro. Você que mora aí, o que acha? Rapaz, Alagoas é tranquilo, velho. Oi. Não, é porque perguntaram o seguinte. Se o Pabllo Vittar era dono do Pans Bela Vita Enterprise. Não, filho, é não. O que é isso? Ainda bem. Ainda bem. O nosso amigo almofadinha tá nervoso aí. Então, rapaz, o Alagoas é realmente um estado zoado, né? Pra caralho. Essa música não, velho. Vamos cantar lá o cidadão aí. Olha, o cara tá te fumando ali, viu? Somalha. O cara se desintoxicar dessa música já demora pra caralho, velho. O foda é que o cara, tipo, o cara dá pra cantar que nem o Pabllo Vittar. E vai, velho. Vitor, 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 Vitor. Menos, Vitor. Menos, Vitor. Vitor, eu vou limitar. Ô, Vitor. Ô, Vitor. Você dá pra cantar? Dou não. Ei. Menos, amigo. Menos. Desculpa aí, velho. Alguém ali é pro outro macho do SMZ? O Chile é você, porra. Você tem olho, não? Não. Você é negro? Não, né? Ei! Minha fecha! Brincadeira. O macho do SMZinho... Deixa eu ver aqui, velho. Deixa eu ler de antemão aqui. Não, lembra? Não. Ele é que nem aquele Fauno do Labirinto do Fauno. Aquele bicho lá do Labirinto do Fauno que tem um olho na mão. Exato. Exato. Então quer dizer que quando você bate uma punha entre mim, você tá lendo a velha do meu pau, né, Iago? Oi, senão. Vai tomar no cú, meu irmão. Não tô perguntando, velho. Não, nada disso. Valeu aí, Iago. Serem muito bem-vindos, amigo. Diga aí, amor. Não, e ele aí era a mensagem dele mesmo. Porra, amigo. Obrigado aí, viu, mano? Obrigado por quê? Não, amigo. Só tô lhe agradecendo por interagir. Ah, não. Não, não. Agradecer a você por você ter sido um cara de cultura, por mim da lei pra participar da cajinha da equipe. Tengo perguntou. Não, você prefere engravidar numa mina condal ou fazer o boquete e o Paulo evitar? Não tem opção que a gente fique todo mundo em casa, não, tranquilo. Caralho. Eu sei precisar, velho. Pelo amor de Deus. A galera tem probleminha, velho. É o Vitor aí. Oi, oi. Não, agora não, amigo. Tô fazendo umas putaria aqui. Norberto Filho, você é contra ou a favor das cotas? Mais tarde, amigo. Eu acho o Cota uma questão ainda de preconceito. De você tratar, seja ele o negro, o índio, como uma minoria, né? Que... Tipo, tem aquelas coisas que o pessoal fala. Ah, porque eu venho de muitos anos de opressão. Que não sei o quê, eu mereço canta. Como o cara nasceu agora e vai dizer que foi oprimido, vai tomar no cu. Nessas anos tu tava arrombado do caralho, ladrão. Aí, tipo, o cara... O cara, ele mesmo... O cara que aceita esse bagulho de Cota. É, o cara que... O cara já tá se aceitando como minoria. Já tá se aceitando como incapaz, tá ligado? Eu realmente vejo... Agora, tipo, Cota pra estudante do ensino público. Porra, aí sim. Porque é um cara que... O ensino público realmente é uma merda. Aí, tipo, aquela coisa dá pra você misturar. Porque, realmente, ele não teve o ensino de qualidade. Porque o próprio Estado não teve como proporcionar isso a ele. Agora, um cara que teve de tudo, velho. Tipo, o cara sendo um negro, índio, a porra toda. Teve tudo do bom e do melhor. Estudou em escola boa. Fez cursinho, fez a porra toda. Aí, o cara vai querer Cota, velho. Exigir alguma coisa. Depois falar da... Da onda de vítima. Esse cara é hipócrita, velho. Mereço que tu levar um burro na boca pra te dar do seu atalho, velho. Primeiramente, o pessoal que diz de negócio de preconceito... Já é o próprio governo mesmo impondo esse bagulho de Cota. Isso é a minha opinião. Vale ressaltar que é apenas a minha opinião. Eu penso dessa maneira, tá ligado? Aí, tem muitos imbecis que falam aqui, como eu disse antes. Ai, é uma questão social, que não sei o quê. Que tem que ter Cota, que não sei o quê lá e blá blá blá. Aí, o cara pergunta, você usou Cota pra entrar na faculdade? Não. Porque eu estudo, por isso eu quero entrar. Então, por que ele tá conversando merda, rapaz? Por que ele tá conversando merda? É foda. A galera gosta de se vitimizar. É que nem viado hoje em dia, velho. É foda. Os caras tão nesse... O bagulho tá escroto desse jeito. Por que tem viado no mundo? Por que ele escrotiza o bagulho, velho? Não pode fazer nada. Olha o Calil aí, ó. É, o Calil é um deles aí. E o Calil é um deles. Manoel. O Calil é um deles aí. E o Calil é um deles aí. Fora que esses caras de faculdade eles ficam interrompendo as aulas áudio. Exatamente. Os caras... Os caras... Eu penso muito na sua mãe, Edson. Tranquilo. Então, os caras... Os caras pensam que podem fazer tudo. Ah, é... Só porque o cara dá o cu. Tem que dar o cu na rua, tá ligado? Se mostrar pro povo pra mostrar que é quechongas. Mas é que nem ateu, o cara que vira ateu e o cara que vira vegano, velho. Tipo, você sabe, porque você não precisa perguntar, ele vai dizer. Ele vai dizer, tá ligado? Ele vai se achar superior porque come planta. Gamates002. Tinha que ter cota pra editor de youtuber azul. O Edson perguntou... Pra deixar o clima da live um pouco mais light, o Peixeiroso falou há um tempo atrás, isso aqui ó. Se um vulcão fosse cheio com cimento, a pressão exercida pelo vulcão provavelmente romperia com cimento ou qualquer outro material que o fechasse. Os vídeos que demonstram o quão longe o vulcão consegue lançar cinzas e rochas gigantes. Só não lançaria sua orelha devido ao tamanho desse corpo celeste. Ó, o Edson tinha perguntado assim... SMzinho, você pensa? Não, eu acabei de responder ele, porque eu penso muito na mãe dele. Ô, Thiago. Sim, amigo. Tem que ter cuidado com o que a gente fala, exatamente. Mas isso aí é uma opinião que eu tô expressando, velho. Tipo... Eu não tô sendo hostil com as minorias. Eu tô sendo hostil com as pessoas que se sentem menores, tá ligado? Com as pessoas que têm um complexo de inferioridade, que infelizmente é o que acontece. Infelizmente eu não posso fazer nada. Por um cara que se acha um derrotado, tá ligado? O cara... Ah, eu mereço isso, esse privilégio, porque eu sou aquilo, aquilo outro, velho. Tipo, eu não falo nada do índio, velho. O cara mora na tribo... Tipo, o publico é da tribo que dá o ânus e assim vai, tá ligado? Por que eu, velho? Ó, vamo... Pessoal aqui da sala, vamo ajudar o Ended Times. SMzinho, tem outro cara que tá dando em cima da mina que eu gosto. E ele já fala com ela há um tempo. Será que tem chance... De eu ainda conquistar ela? Claro. É, amigo, a chance é tudo, velho. Você tem que surpreender a pessoa, velho. Não, você já tem, filho. Vou atrás do certo. Quer um conselho, velho? Quer um conselho? Chega na mina, se ela souber que você e o outro tá afim, ou se ela conheceu os dois. Chega na mina e fala que o outro cara não toma banho. Ou então... Que ele gosta de lixeira. Que ele gosta de lixeira. Ou então aqueles carros de mensagem que chegam na porta da escola, tocando a musiquinha e entregando o buquê pra ela. Ou... Ou... Nunca mais ela vai pra lá, cara. Teve um colega meu que mandou folhas pra pegar e ela jogou no lixo, né? Ei! Caraca, você perde o dinheiro, velho. Não, é. Eu disse a ele, eu digo, Diego, não faça isso não, amigo. Não, mas vou mandar que você quer gravar, gostar. Eu digo, apá... É, que você fala, apai, no cloroforme eu te mudo. Tá certo, né? Ô, Leo, não vamos trazer esses conteúdos pra cá, não? Pô, vamos zoar mais aqui? Porra de feminino. É, não. Deixa pra lá. Eu já fiz o vídeo do estúmulo azul. Pô. Oi, gurizada, vou sair pra comer aí. Valeu, valeu aí, filho. Falou, parceiro. Falou, falou. Ah, amigo. Cuidado, sereno. Não engasgue não. Porra, velho. O cara mirar com esse pontinho é uma desgraça. Porra, vai tomar no cu. Tá bugado? É você. Por que que tu não usa o M assist, velho? Por quê? Essa porra não quer usar o M assist. Beleza. Não reclama. É. É diferente de reclamar, otário. Brincadeira. Você prefere vó... Peraí, eu lê aí a pergunta do Néstor aí. Você que é escrotíssima, né, pai? Você prefere receber o melhor boquete da sua vida vendado e podendo ser qualquer coisa pessoa ou receber o pior boquete da sua vida com direito à mordida por uma gostosa do caralho, tipo Lula Molusco na aula de artes? É, amigo. A questão do Lula Molusco a gente podia ser tranquilo aí. Ó, amigo. O esquema aí podia ser aquela vaca lá do GIF que eu mandei, né, velho? Imagina que... Aquela vaca ali é doideira. Rapaz, como é que eu morri, velho? Como é que eu morri? Ô, Caio! Ah, o HP chegou a zero. Eu nem tenho pretensão de jogar o Smite por enquanto, velho. Você prefere jogar Minecraft, meu amigo? Ou passar a noite com o Pablo Vittar? Eu jogo muito... Jogo muito Minecraft. Eu fiz uma casa de vidro debaixo d'água, velho, quando eu jogava Minecraft. Você me mandou dinheiro da porra. É uma massa, velho. Depois que eu construí a casa de vidro debaixo d'água, eu digo, pronto. Agora eu posso te instalar esse jogo no meu Xbox. Detalhe! Paguei cinquenta fucking reais numa porra de jogo que eu quebro o bloco e faço casa. Vai tomando... Rapaz, se você falasse dólar, eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu teria pro lado da fonte, amigo. Tem esse detalhe aí, né? É... Ficou golado. Cinquenta mangos é pesado, hein? Já vi o pornô da aranha boqueteiro? Nunca vi isso, não, meu. Que isso aí? Rapaz, esses caras tiram isso, mano. O que você vai me ajudar? O que você vai me ajudar? O que você vai me ajudar? Eu não sei. Eu não disse nada, pô. Eu não conheço, Hawking. SMZ, você escolheu seu lado ninja aí? Filho da puta. Lado ninja eu sou. Da guerra ninja aí. É o lado do Madara, né, pô? É o lado do Madara, né? É o lado do Madara, né? É o lado do Madara, né? O lado do Madara que é doido, né? Não, não, hein, Gov. Nada disso. Se você pegaria uma 1010 com gengivite? Oi? Perguntava-se se você pegaria uma 1010 com gengivite. Poxa, aí não, pô. Ah, yes. Ô, Victor, o Noct00 tá perguntando se vai ter live de Overwatch. 1010 gengivite ou 1010? Pera aí, amigo. Pera aí, Davis. Como é, amigo, o cigarro? Desculpa. O Noct... O Noct00 tá perguntando se vai ter live de Overwatch. Não sei, velho. Faz tempo que eu não jogo Overwatch. Filho da puta, velho. Você diria que você está saturado de Overwatch, Victor? Basicamente sim. Tem uma caixa de TNT nesses carroços. Eu sim, mas eu não posso destruir, porque senão vai destruir a minha carroça também, que eu tava muito perto, entendeu? Ô, Piolho, você tem problemas. Ô, Edson, você tem um probleminha muito grande, hein? Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Não sei, eu não sei se estamos fora das cães, Ed. Não doideira, velho. 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 Mas eu deve ser vizinho. A peça é vizinho que eu tô mais dentro do teu avanjo. Eu tenho jeito de deixar o moco. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Caralho, velho. Tem que dar uma auto de vídeo só pra esse mundo. Ele vai tomar no cu, hein? Ele vai falar no embraile, pô. Ele fala rindo, tá ligando? Liga a legenda aí, pô. Tem que ligar a legenda pra tudo que eu ia falar. Aperta a teclazada aí, porra. A legenda passou a manha, gemendo. Tô pensando se tu vê o trailer aí de... Justiceiro? De punish assim. Tão perguntando que dia vai ter live de Donnie Dark. De Donnie Dark, amigo. Já trouxeram o bezerro? Nada disso, amigo. Só tem alguém que tá dizendo que a Xim tá travando, amigo. Aqui tá... Não, não tá não. Aqui tá fluindo. Aqui tá fluindo. Chubalta. Pra comer uma intelectual, você transaria recitando Trumon? Poxa! Poxa! Ficanteira do caralho, amigo. Amigo, eu li até uma poesia. Eu queria saber qual tipo de ácido que esse pessoal fica usando, velho. O pessoal espera a semana inteira, tá ligado? Eles colocam as perguntas dentro. Ficou anotando, é. Que traga. Impossível, velho. O Victor do rosto tirou no cara ali, velho. Errou tudinho, foi foda, velho. Não, ele acertou, pô. Mas com Dead Eye também, né? Ele errou, ele errou. Por pena o cara fez que morreu, pô. Ô Victor, o Dead perguntou se você já assistiu Days Gone. Meu Deus do céu, velho. Morra, velho. Ai, cara, aí é o Cavaleiro do Apocalipse. O cara não morre, não, filho da puta. SMzinho, você acha que o novo modo de Fortnite... Fortnite... Fortnite, porra. Fortnite, porra. Fortnite, porra. É o Everton que sabe explicar direito o seu jogo. Eu não imagino. Ah, fala aí, Everton. Então, ó. www.google.com Que que é Fortnite, hein? Porra! Eu não consigo atirar nesse cara, caralho! Não vai! A mira parece que não vai! Nele trava! É a peste! Porra, não vai! O tiro nesse cara, não vai! Esse cara é imortal! Ele é imaculado! Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer já, velho. Morrer já morri já, essa porra. Fortnite, ele é tipo um Minecraft, só que Tower Defense. Porra, é o jogo pro Caio, então. É o jogo pro Caio. Não, ô Jeb, é foda. Mirar no controle é uma merda, velho. Ainda mais esse pontinho de corno! Jeb! Jeb! Perguntaram se você viu o trailer do Tomb Raider, no filme. Caos Cavaleiro, é um pouquinho difícil, amigo. Deixa eu colocar aqui. Mas fica muito, muito tranquilo, velho. Deixa eu... vamos... Eu achei a menina parecida com Lara Croft, não, velho. Fortnite é até legal. A mira de assistente... A assistente de mira é... A mira de assistente! A mira de assistente! A mira de assistente! Boa, esse gala! Ah, tá foa, velho! Tá ficando dark, tá ficando dark. O assistente tá cortando. Vai dar 10 horas ainda, como que tá ficando tarde, velho? A trama tá ficando cansada já, filho. Porra! O Nubli, Nubli, Nubli! Por que tem um viado tão negativo, velho? O Nubli... Olha, cê não fala mal do Nubli, não. É que ele não fala mal dele, não. Tô fazendo só uma pergunta. É porque ele não sabe doente de um... Ele puxou a você. Eita! Veiii... A almoçadinha... Olha, ali é foda. Essa viada é uma raça unida mesmo, o cara fala mal de um, o outro já vai e se pronuncia uma doideira da porra. Atira na cabeça do cavalo, ameiga. Tô ligado amigo, mas o problema é acertar amigo. Se for só na teoria eu tô ligado. A teoria é mais linda. Você conseguiu errar o chapéu slow motion? Vamos botar o... Pera aí. É porque o Vitor é deficiente, você tem que entender ali. Ele errou o chapéu do slow motion, velho. É porque o Vitor é deficiente. É, eu não falo nada desse Vitor, é porque... Depois eu que sou ruim. Você calado, ele já tá errado. Depois eu que sou ruim. Seu silêncio é minha amizade. Quanto mais você fica em silêncio, mais você é meu amigo. Rapaz, que headshot? Que headshot foi esse? Fala pra mim. Olha pra mim isso aí. Eu quero sair um clipe. Eu quero um clipe disso aí. Porque isso aqui não é coisa que se faz todo dia. Não. Isso é verdade. Ah, poxa. Especialmente você. Se eu soubesse clipar, eu paro. Que merda, velho. Se a mira se clipava, velho. Vitor, você ligou a assistência de mira? Não. A mira do assistente. A mira do assistente? É. A mira do assistente. É a van, a van que leva a galera. Você que falou. Cigarrinho. Cigarrinho cubano. Eu vou chamar... Eu vou chamar... Eu vou chamar... Eu vou chamar... Eu vou chamar você, Iago. Rolou um sentimento aí, viu? É. Rolou um paixão, hein? Vou mover o Jimmy aqui, só pro Iago calar a boca. Pera aí. Aham, beleza. Você quer levar o muxo também? Ih... 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 Tô topando, velho. Vai se foder, pô. Meu filho da puta. Nada disso, ô Anderson. Ó, amigo. Às vezes eu tô tendo que tá lendo muito aqui, velho. Às vezes vocês tem que dar um helpzinho aí também. Se o pessoal fazer perguntas... Cabelo de cu. Oh, je... Acabei de... Acabei de... Acabei de responder. O LucasSoulsBR tá perguntando... Você acha Scroo dessa geração que bebe bebidas alcoólicas só porque é modinha? Amigo... É um pouco... É um pouco... É um pouco... Uma vez eu... Eu tava num show no... Tava no W pro Rocky. E tinha um pivete de 14 anos, loucaço. Virado no satanás. Ou seja, ele perdeu um dos melhores W pro Rocky que teve. Que foi na presença do Cataclism. E ele estava embriagado. E eu ri da cara dele, tá ligado? Ele assim, muito doido. É... Eu digo, otário. Pau no cu. É... Tô muito doido. Eu digo, eu tô vendo. Vai lá, perdeu o show, otário. Aí ele... Foda não é nada. É que depois ele se gaba disso. Ele acha que é do caralho, tá ligado? Tá lá fudido de graça. Perdeu o show. É... Tá sabendo pra caralho. Vomitei nas calçadas todinha. Foi do caralho. Que merda do caralho. Vem. Já rolou uma doideira... Caca pra dentro. Não caca pra dentro não, amigo. Vai tomar no cu. Já rolou uma vez de... Cuidado. Cuidado agora. Acho que foi no... Claustrofobia. Que tinha um garotão chamado Wesley. Aí ele... Safadão. Não. Safadão. Safadão. Não foi esse não. Um garotão chamado Wesley, né? Aí ele... Bebeu pra caralho. E na porta do show ele apagou e chamaram o táxi pra ele. Ah... Aí no outro dia os cara... Pô, perdeu o show, velho. O show foi do caralho, meu irmão. E lá... Fiquei muito doido, né? Você é imbecil. Portanto, você já jogou Rainbow Six Siege. Criaram ali o... É, eu ganhei o jogo, amigo. Eu ganhei o jogo. E eu vou fazer live dele. Fazer live também. Fazer vídeos daquela, porra. Eu acho que criaram o clip aqui do headshot, amigo. Já foi novo todo do Matanza? Matanza não. Cliparam pra você aí o headshot, Vitor. KBS. Obrigado, KBS. Já fizeram headshot ali. Ô, Vitor. O Renan Cajuí... Já escutou, pelo menos? Peraí, amigo. Peraí. Matanza não curto não, velho. O Renan Cajuí PDD tá perguntando. Imundo. Depois do arco de ouro, você acha que Berserk vai ficando fraco no sentido de conteúdo? Não. Só acho que vai melhorando mais ainda, velho. É, tem uma que fala que é o melhor. Eu não entendo, velho. Eu acho que vai melhorando sempre. Não, ele vai melhorando. Vai melhorando, velho. Vai melhorando de acordo com o que passa, filho. Ele não... Berserk não teve aquele ápice, não. Ele tá tendo ápice agora. Eita, porra. Que pulo que é esse? Ele melhora a cara de que o Gun. Pega a evadura de Berserk. Era hora pra cacete, velho. Peraí, Biel. Deixa eu falar... É normal cagar dançando frevo? Como é? Como é? O Cheiroso perguntou ali. Se é normal cagar dançando frevo? Rapaz, amigo. É normal. Eu acho que não. Rapaz, isso. Só anotando o nome dos doente aqui. Uma multa, o Cheiroso. O Cheiroso, ele tá... Ele tá meio drogado, velho. Ele cheirou o pé dele pra caralho, meu irmão. Tá foda mesmo. Tá inspirado. Teve uma hora que ele comentou assim. Vitor, atira na cabeça do pau dos cavalos. Porra. Como assim? É... Aqui. O... O GbGlock. Tá perguntando uma pergunta simples. Porém... E aí, ACM, como vai sua vida? Vai tranquilo, amigo. Vai sensual. Porra. Agradece a preocupação do cara. É... E aí, amigo. Tem quantos putos assistindo aí o bagulho? 337, amigo. Holy moly, baby bitch. Agora... Honeste. Então, amigo... Você acha... Fala, fala, filha. Você acha moralmente errado mudar de calçada quando você se depara com um ser com camisa de time, bermuda da ciclone e boné falsificado? Amigo, eu faço a mesma coisa que você. É... Eu não queria falar mesmo, eu faço também. Se eu disse o Samuel na minha frente, eu mudaria de calçada tranquilamente. Ele vir chegando aqui... Eu olhar... Eu olhar... A tática é o seguinte. Você olhar pra frente... Você fingir que você se interessa por alguma coisa do outro lado da calçada. É... É... Porque aí não dá a entender que é preconceito. É... Porque é aquela coisa. Você tá chegando aqui e você vê. Eu vou ser roubado ali, velho. Olha, diga, eita porra. O fulano tá ali. O cara vai lá. O fulano tá pra lá e vai, tá ligado? É... Dá um tchauzinho, né? Tipo... E já dá aquele grito. Não tem ninguém do outro lado. É... É tipo isso, né? Diga, eita porra. Tem um cachorro ali. Cachorro! É tipo? É tipo? É tipo? Vem cá. É tipo? É tipo? O que é isso? É tipo? É tipo? É tipo... É tipo... Então, vamos... Que horas vai ser a live? A live amanhã vai ser duas da tarde, amigas. Então fique ligado na divulgação no Facebook e no horário, porque o pai vai entrar em live. Se você acha que vale a pena patrocinar o imundo e trocar ideia com a gente aqui no Discord e no grupo dos Arps Orbs, o link do Apoia-se está aqui na descrição. Na galera, tem o botão do Apoia-se. Você clica lá e tá tudo certo. Então, meus queridos, gostaria de pedir desculpa a vocês que eu não consegui ler as perguntas. Pedir desculpa a vocês que se incomodaram com alguma coisa aqui que a gente falou. Ou se deu alguma loucura aí e você não gostou. Mas desculpa aí, foda-se também. E é isso aí. Se despeço, meus queridos. Falou, amigo. Falou, meus queridos. Um beijo da Maria Gabriela. Um beijo, é sim. Vamos fazer uma cotinha pra gente pagar um curso de dicção pro nosso amigo Everton no Zap. Pra gente poder ver. A cada minuto você libera. Nada disso, amigo. Vou liberar nada não, filha da puta. Eu vou ia pagar a pensão pra Jeane lá. Vai tomar não. Ô, Hotless. Eu quero focar, velho. Eu pretendo focar nas camisas. Mas não é só assim. Não é tão simples, né, velho. Envolve muitos procedimentos. Tá foda mesmo. Vai sair uma linha de roupa todinha, velho. Vai sair um roupão, amigo. Vai sair um roupão. Tem que trocar no Ciclope, velho. É mais fácil sair do Iato do que as camisas aí. É mais fácil o Iato do que as camisas aí. Tem que ter do Ciclope. Ciclope é do Iato, velho. Ciclope é do Iato, velho. Ciclope é do Iato, velho. Tem que ter a montagem do Manuel. Meu amigo Cigal. Meu amigo Cigal. Cigarriou com o Wando. Então, meus queridos, aquele velho beijo, aquele velho abraço. Foda-se. Fui! Porra, mano. Porra.